Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais uma Nitro Session, suas sessões gravadas, vídeo sessões em vídeo também, você que só escuta vai lá no canal Newton Nitro no YouTube, você vai poder assistir essa sessão também lá, tudo beleza? E hoje nós estamos aqui com o Guilherme, com a Érica e com o Lucas e nós vamos continuar a nossa aventura, a Legião Voraz, que é uma aventura que se passa no cenário Legião, a Era da Desolação e aonde que ela se passa? Ela se passa nos territórios centrais de Legião, aqui ó, nessa área daqui, que é a área do Deserto dos Crânios, que fica entre ao norte as montanhas das nove tribos e ao sul as famosas e imensas montanhas centrais, né? Então é isso aí. E, então, a Marchã, eu sempre esqueço do Marchã, ok. Ok, então, Legião, a Era da Desolação, você encontra em PDF lá no site Dungeonist e você pode comprar no site da Redbox, olha lá, todo mundo tá lá com o seu Legião, arrume o seu antes que acabe e a caixinha, ela é vendida só em caixa, com a caixa vem várias coisas extras, tem um joguinho, um minijogo, o truco do Corsário, tem um mapa gigantesco, tem um monte de coisinha legal, e aqui o livro, que é quase 400 páginas, ele é multissistema, porque 93, 95% do livro é só de lore, de história, de dica, pra aventura, semente de aventura, história do cenário, tudo pra te inspirar, você pode pegar partes do cenário e colocar no seu cenário de casa, no seu homebrew, pra deixar ele. É um cenário de fantasia sombria, brutal e adulta, bem heavy metal, então, se você gosta de Berserk, no clima, se você gosta de Diablo, vai sair agora o Diablo 4, então o Diablo é bem Legiãozão, você enfrenta um monte de demônio em Legião. E é isso aí, e ok, para aulas de inglês por Skype, entre em contato comigo ou com a professora Erika, a gente também faz traduções e eu faço serviços de leitura crítica, e siga a gente, Melhor Seu Inglês, lá no Instagram, todos os dias tem uma dica de inglês de um minuto, uma aulinha de inglês de um minuto, você pode ir acompanhando, aprendendo, ampliando seu vocabulário e gramática. O Lucas é meu aluno, doido demais, eu também dou aula com temática de RPG, tem gente que fica me perguntando, se for para conversar de RPG, eu topo, Tio Nito, é um massa. Ok, regras caseiras, exatamente, nós estamos jogando a aventura Legião Voraz, ela é para Dungeon World, mas no 2D6 World Hack, então, a gente usa o Dungeon World de base, mas a gente usa o 2D6 World, que é um sistema customizável de regras customizáveis para a criação de jogos PBTA, que eu estou criando, e todos vocês que estão escutando aí, se você curte Powered by the Apocalypse, empoderado pelo Apocalypse, ou se você é mais radical como eu e o Lucas, que fazemos parte da igreja do Apocalypse, nós somos apoclapianos, bakerianos, porque é Vincent Baker, então é bakerianos, e visita lá no Facebook, bota lá, criação de jogos PBTA, você vai encontrar a nossa comunidade, comunidade bem legal, está bem ativa, se você está criando, construindo jogo, quer discutir, quer conversar sobre PBTA, sobre RPG narrativa, a gente aceita todo mundo, pessoal de Fate, todo mundo que é primo, pessoal de Fate é primo, pessoal de Fate, pessoal de L'Aventure, Blades in the Dark também, porque lá tem uma turma fanática como eu, de Blades in the Dark, vai lá, você pode colocar o seu projeto, que a gente conversa. Então, aqui a gente está trabalhando as cegas caseiras do Dungeon World, dano fixo de 50%, né, então o dano médio, então, por exemplo, se o seu personagem dá 1D8 de dano, aqui ele vai dar 4 de dano fixo. A gente, ao invés de vínculos, usa as regras de relacionamento do 2D6 World, que lembra muito as regras de relacionamento do... lembra muito! Foram inspiradas nas regras do Coach, Divinity Lost, e nas regras do Monster Hearts, tá? As minhas regras de relacionamento, e nas regras do Urban Shadows, que tem dívidas e favores. A gente trabalha com cenas, construção de cenas, limites e temas, né? Esse é um jogo de fantasia adulta sombria, então tem terror, tem violência e tudo, porém, ele não tem coisa muito, muito extrema, e se tiver, qualquer jogador pode pedir para parar, ou pode fechar a cena, faz assim com a mão, fecha a cena, a gente corta a cena e passa para frente, tá? A gente trabalha com isso, limites e temas. E todos os movimentos têm posição de risco e nível de efeito, que é uma coisa importada do Blades in the Darks para o sistema 2D6 Worlds, que é muito simples, que é... todas as vezes que um jogador vai fazer um movimento, o mestre analisa a posição dentro da ficção que ele está, se ele está numa posição de risco, se ele está controlado, se a ação que ele está fazendo não tem risco nenhum, está controlado, ele conseguiria fazer, até nem precisa fazer teste, ou se ele está numa posição arriscada ou desesperado, ou seja, extremamente difícil dele realizar aquele movimento, e isso vai afetar o nível de efeito. O nível de efeito é o que o movimento vai fazer na ficção. Aí o nível de efeito pode ser nulo, ou seja, fazer nada, né? Você vai atacar um dragão usando um canivete. Então, o nível de efeito zero. Mataram e pilharam o dragão! Ó, meu filho, posição de risco desesperada e nível de efeito zero. Então, não vai acontecer nada, tá? Ou então, o nível de efeito pode ser nulo, pode ser padrão, ou pode ser... padrão é o que o jogador quer que aconteça com o seu protagonista, que aconteça com aquele movimento. Ou pode ser sensacional. Sensacional é quando ou alguém tira 12, aí vai dar um efeito mega, 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 ou então, quando há situações, né? Por exemplo, você está pulando em cima do dragão, mas você está em cima de uma pedra, a pedra tem 40 toneladas caindo na cabeça do dragão, você está em cima da pedra, o efeito vai ser sensacional, você vai matar o dragão. Na verdade, você e a pedra vão matar o dragão, né? Nível de efeito sensacional, por exemplo. E o mestre sempre, sempre narra as três consequências antes do teste, tá? O mestre narra e o jogador sempre tem a opção de não fazer o teste depois de escutar as três consequências. Por quê? Isso é do 2016 World, a gente aqui sempre trabalha com consentimento do jogador. Só muda na ficção depois do jogador falar assim, beleza, está ok, está ok, beleza, toca, toca, está ok. Muitas vezes aqui durante o jogo você vai ver que não vai dar nem tempo de eu falar as três consequências, porque o jogador já está tão afim que ele não está nem aí do que vai acontecer com ele, né? Aí é ótimo, aí o consentimento está todo, né? Então é isso, exatamente. O cenário, a apresentação do cenário de região, ok, nós estamos jogando no deserto dos crânios, a gente já jogou lá no primeiro episódio, que a gente construiu os personagens, e o episódio de hoje a gente vai dar prosseguimento à aventura. Então é isso aí. Massa! Então voltando para a sessão, o que aconteceu na sessão passada, hein, Guilherme? O que aconteceu na sessão passada? Onde vocês estão agora? Cara, a sessão passada foi bem pouquinho, mas foi bem significativo, né? A gente estava... Principalmente para mim, né? Então a gente estava com uma ranger, né, do deserto, da Lila, que levou a gente para caçar Pterodargar, que é um tipo de orubu gigante escamoso, assim, reptiliano. E a gente precisava desse bicho para poder extrair a glândula dele, que é usada para fazer uma poção, uma droga de prazer. E esse era um contrato que a gente tinha que executar. Porém... Como é que é o nome dessa droga de prazer mesmo? Já começou o mestre a fazer perguntação. Como é que é esse nome, né, amor? É a ceifadora. A ceifadora. Ceifadora, porque ela dá uma viagem, uma viagem astral, assim, quem usa que muitas vezes o cara pode acabar não voltando. Por isso que ela é a ceifadora. E deu um negócio de errado. E quando a gente foi lá, o nosso companheiro arabi foi capturado por um desses bichos. E agora ele está no ninho lá, prestes a servir de alimento para os filhotes. E a gente vai ter que salvar a pele dele. Ou ele já começa a pensar em outro personagem. Beleza. Exatamente. Então, vocês estão lá no nosso mapinha narrativa. Vocês estão nas escarpas dos Pterodargas. E lá no alto de uma dessas escarpas está o nosso querido elfo do deserto. Lembrando que os elfos do deserto, eles possuem... Eles lembram mais lagartos do que elfos. Eles têm as feições de elfos, a orelha pontuda, clássica e tudo. Mas eles têm escamas, né? E uma coloração meio avermelhada, meio de areia, assim. Eles podem se camuflar bem. Inclusive, o seu tem poder de camuflagem? Alguma coisa assim? Um deserto? Ou não? Se a gente falou disso, não anotou não, viu? A gente falou disso. Então bota. Isso aí é uma... É uma 2D6 World Hack. Toda vez que eu falar assim, 2D6 World... Vocês lembram que é o 2D6 World que eu estou fazendo o marketing do sisteminha que a gente está construindo, né? Então, 2D6 World Hack. Você tem essa minúcia de personagem. A minúcia de personagem criada pelo grande Jorge Valpassos e Rafaão Araújo é um troço doido demais. Que eu acho que o PBTA precisa das minúcias. E aí eu exagerei no que eles fizeram lá e agora a minúcia aqui é para tudo. Então bota essa minúcia aí do seu personagem. Pode botar nos movimentos básicos mesmo. Você tem a capacidade de camuflar em deserto. No deserto você tem essa capacidade de camuflar. Camuflagem. Entendeu? E é tipo assim, você encosta numa pedra, fica um tempinho ali paradinho. Entendeu? E aí você camufla. E aí um design bem doido. Design bem doido. Você tem 4 pontos de camuflagem por dia. Entendeu? 4 pontos de camuflagem por dia. E aí toda vez que você for camuflar, você tira um desses pontos de camuflagem. Ok? Ok. Moleza. Moleza. Inclusive hoje todo mundo anota aí ou nas anotações da ficha de PDF, né? Anota nas anotações. Porque como vocês estão no deserto, vocês estão caminhando, vocês estão andando no deserto. Então vocês colocam aí, vão colocar pontos de padiga. Então todo mundo vai rolar. Isso aí é 26 pontos. Vocês estão no deserto, entrou em local de sobrevivência. O ponto de fadiga entra tudo. Entra fome, hidratação, entra tudo, tá? Então vocês rolam 2D6 mais constituição. Tirar 10 ou mais, vocês têm 4 pontos de fadiga. Se tirar entre 7 e 9, é 3. Se tirar 6, é 2. Tá? 2 pontos de fadiga. Opa! Comecei bem. Tirou 6? Aí marca XP. Total 10. Tirou 6, marca XP. Toda vez que tirar 6, marca XP. Não esquece, não. Porque o Lucas falou assim, ah, tem problema não que depois volta lá no Roll20 e vê o Sul 6. Todo mundo esquece de fazer isso. Então, na hora que tirar 6, marca XP. É pra rolar o quê agora? Depois de 6 sessões que o povo esqueceu de contar os 6. Isso. É pra rolar o quê? É. Se tirar 2D6 mais constituição. Ah, tá. Constituição. Isso. Peraí que eu tô bagunçando aqui, minha ficha tá aqui, pronto. Por que o deserto dos crânios, principalmente no momento que vocês estão, durante o dia, ele é extremamente... Deu 6? Ah, não. Ah, não. Foi só. Ah, não. Peraí que foi sozinho. Calma. Deixa eu ver. Deu 7. O meu deu 9. O meu deu 10. Ok. Quem deu 10, tá com 4, ó, você tá com sustância. Significa o seguinte, que a sua constituição afetou, você tem uma boa constituição, mas você deve também ter comido bastante antes de entrar no deserto. Você resiste bem ao calor e tal. E às vezes o elfo do deserto... Ah, você tem mais um, tá? Você é elfo. Não. Ah, e desculpa, tem a cactária aí no esquema. A yuca não precisa rolar. Pois é, porque senão... Quenta, não. Você é cacto. Você é cacto, você não precisa rolar. Como é que eu sou cactos, eu não tô aguentando o deserto. É, exatamente. Você tem que rolar nas terras geladas, mas não aí. Aí você tá em casa. Ah, bom. Ok. Exatamente. Mas o nosso amigo Arabi tirou quantos? Deixa eu ver aqui. Eu tirei 9. 9. Beleza. Então, você tem 3 fones de fadiga, tá? Tá, e aqui o fone de fadiga vai funcionar como? Vai funcionar rápido. Vai em 1 até 5? Como é? Não. O ponto de fadiga é... O ponto de fadiga é o seguinte. Cada dia que vocês passarem no deserto, cada dia que vocês passarem no deserto, come um ponto de fadiga. Tá? Descansando de noite, recupera um ponto. Se descansou mesmo. Entendeu? Se não descansou de noite, aí não recupera. Entendeu? Tem que... Na hora que terminar, vocês estão quase pra desmaiar, aí tem que descansar na marra. Tá? Encontrou água, comeu e tal, aí naquele dia você não tira o ponto de fadiga. Tá? Na verdade, o ponto de fadiga é só o seguinte. Na hora que eu ver que a ficção, que vocês estão ficando com sede, com fome, ou tá muito distante, ou caminhar bastante, aí vamos arrancando. Pode arrancar até mais do que um. Né? Porque a ficção é que manda. Ok, então o nosso amigo, o nosso amigo Arabi, tá lá em cima, tentando, lutando, né, fending off, né, tá lá lutando contra o Pterodarga, né, os dois filhotes Pterodarga que saíram dos ovos, estão tentando bicar ele assim, comer ele. A mãe tá voando em torno e tá vendo vocês dois, tá vendo a Yuka e tá vendo o Farir lá embaixo. E ela tá pensando assim, nossa, acho que mais dois petiscos, né, ela tá voando assim e tal, enquanto os filhotinhos dela estão lá jantando, né, estão lá jantando. Então a primeira cena que a gente vai fazer é ver se os filhotinhos do Pterodarga arrancaram alguns pedacinhos, né, deliciosos, assim, de elfa do deserto. Vocês comeram uma orelhinha, né, uma mãozinha e tal. E, então, os dois estão tentando bicar você, tentando bicar você, você Arabi. E você tá no ninhozinho, assim, o ninho tem uns 10 metros de diâmetro, ok? Em cima tem mais ou menos uns 40 metros a espiga de pedra, onde o Pterodarga fez o ninhozinho, tá? Então tem lá uns 40 metros de altura. Ou seja, se você cair de lá, você vai virar um patê de elfo do deserto, né, bem camuflado, né, no chão do deserto dos crânios. Enquanto isso, Yuka, você e o Farir estão lá embaixo, junto com a Dalila, é bom que você, eu não tava lembrando da Dalila. Da Ranger Dalila, né, e vocês estão lá embaixo, olhando para cima. E pensando como é que é que vocês vão resgatar o Arabi, que é 40 metros de altura, tem que escalar esse negócio todo aí. E você vê que a mãe pterogada tá voando, assim, ela ainda não fez rasantes, mas ela tá voando, vendo se ela consegue mais comidinha pros filhinhos dela. E aí, então primeiro o nosso Arabi, Arabi, eles estão bicando você, o que que você faz? Se eu não fizer nada, eu já vou rolar a primeira bicada deles, não vou rolar nada, eu já vou falar o que aconteceu na primeira bicada. Ok, eu tenho, eu carrego comigo um veneno chamado Lágrimas de Serpente, que eu só preciso aplicar ao toque. E eu vou tentar me esquivar deles, né, aí aplicar o veneno em um deles. Beleza, esse veneno, esse veneno, você tá criando agora, porque eu não lembro, você colocou ele antes, ou você quer fazer um flashback pra pegar esse veneno lá, antes de ir pros Pterodaggers? É, o veneno, ele é uma das habilidades do ladinho. Ah, do ladinho, ah, ok, ok, ok. É só porque, é, eu tinha esquecido, ótimo, beleza. Então você vai aplicar no, num desses dois. Num desses dois, exato. Ah, no que tá bicando você, né. Então, beleza. Então, é, vamos fazer, deixa eu ver, vamos fazer um agir sob pressão, que eu acho melhor, né, um desafiar o perigo. Você vai tentar chegar nele pra desafiar o perigo. Isso. A posição é arriscada, né, você pode, você tá arriscando tomar uma bicada na, ele vai na sua mão, só pra você me explicar como você tá fazendo isso. Ele vai na sua mão. Uhum, e eu vou passar no pelo dele, de preferência, numa área mais próxima do pescoço, algo do tipo. Tá, ele, ele tem, na verdade, é, é, são, é, escamas com penas intercaladas, assim, né, então você vai tentar passar no pescoço dele, né. Isso. Ótimo. Então, beleza. Efeito padrão, massa. Ó, então, as três consequências, se você, é, tirar dez ou mais, né, um sucesso total, você vai conseguir, você vai conseguir, aí você descreve o que que acontece com esse, peterodagra, com esse peterodagra filhote, depois que você coloca esse, esse veneno, qual que, 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 que vai acontecer lá com ele. Se for sete e nove, você consegue, você consegue, é, passar, porém, ele, é, porém, o irmão dele, é, ele sente esse perigo, né, bicho tem uns, uns sentidos mais estranhos, assim, ele sente esse perigo e ele te bica, bica nas suas costas, não, na bunda, que vai ficar mais engraçado, ele dá uma bicada na sua bunda, tá, pra tentar puxar, ele vai bicar e vai puxar você do irmãozinho dele que tá dentro lá do ovo lá e vai tentar tirar, ele tem, ele sente isso. E no caso de seis, esse vai bicar e o irmão dele vai bicar, você vai tomar duas bicadas, um vai bicar no seu braço e o outro vai bicar na poupança. Então, vamos lá. Não, beleza, você aceita o risco? Aceito. Você quer mudar a estratégia? Não, vou fazer isso. Aí, agir sobre pressão, eu uso destreza mesmo? Usa destreza, exatamente. Ah, inclusive, é, eu tenho que passar esses novos movimentos do 2D6 Worlds. A gente aqui tem agora um movimento chamado Pensando Fora da Caixa, tá? Obrigado, Jorge Valpasso, você é de bom. O Pensando Fora da Caixa é muito simples. Caso você queira fazer um movimento, movimento X, utilizando outro tipo de atributo, você vai explicar pro seu mestre com todos os detalhes como é que você tá usando esse outro tipo de atributo pra fazer esse movimento. Fazendo, por exemplo, tipo assim, eu quero matar e pilhar com inteligência. Ótimo, não tem problema, dá pra fazer. Mas você tem que me explicar o que é usar inteligência pra causar dano, né, pra combater e corpo a corpo, o que que você tá fazendo. Fazendo isso, explicando na ficção, relax. Pode rolar, a gente vai ver a posição de risco, nível de efeito, lógico, e aí pode rolar numa boa. Então tem o... Ai, gente, então aquele problema todo, ai, mas o meu tal coisa é ruim. Não tem mais esse problema. Não tem mais esse problema, pensando fora da caixa, show de bola, ok? Doido demais. E vamos lá, então. Já rolou? Ai, não rola ainda não! Já rolou? Não rolei. Tirou sete. Ok, ok. Né, é mais que seis. É mais que seis. Você passa no bicho, passa no bicho e toma uma bicada na poupança e ele puxa você pra trás. Ok? Toma uma bicada na poupança e foi quatro de dano, né, não é penetrante, ele é perfurante. Então você tá com um furinho na poupança, assim, tá ardendo, doendo, abessa e tal. Tá vermelho. Tá vermelho, né? E agora o que que acontece com o outro Pterodaga filhote? Ele fica enfraquecido e qualquer dano que ele receber, eu vou rolar duas vezes e utilizar o melhor resultado. Então eu vou fazer o seguinte, ele fica enfraquecido e ele meio que cai pro lado, assim, e ele não tem mais fome, não quer mais saber de comer, entendeu? Ele cai pro lado, assim, como se ele estivesse totalmente fatigado, tá? E os olhos grandes dele, imagina o Pterodaga, assim, né? Os olhos grandes dele ficam, assim, meio com sono, assim, e tal. E ele tá, ah, ele começa a guixar, assim, é, bem fraquinho, bem fraquinho. Enquanto isso, agora vamos lá pra baixo, lá pra baixo, voltando lá pra baixo, Yuka, Farir e Dalila. A Dalila fala assim, ó, pode desistir desse, desse amigo do Cis aí, eu acho melhor a gente voltar pra, pra Alcadés. Não, Dalila, que isso? Não, a gente tem que salvar, que isso? O que que você tá falando? Pra salvar como? Olha só, tá 40 metros de altura, eu não consigo escalar esse negócio, não. E eu tô ganhando muito pouco pra isso. Se vocês me deram duas moedas, eu até subo lá em cima. Deixa eu, me fala mais dela de novo, deixa eu, tem aqui no documento, Dalila? Não, não tem nada, nós vamos criar as minúcias dela aqui agora. Então, como é que é o cabelo dela? Minúcias, cabelos. Pera aí, Dalila é o quê? Ela é qual raça? Ela é uma, ela é kadexiana, kadexiana. Então, etnia tipo árabe, assim, né? A pele mais acinzentada, pele cor de oliva, né? Olhos, assim, com muitos cílios, né? Aham. Cabelos, cabelos lisos. Pele mais... Seria legal se ela tivesse um cabelo laranja. Um cabelo laranja. Artificial, assim. Ah, pintado? É. Pintado? Pintado, assim, com algum extrato, assim, ia ficar maneiro. Fingido? É. Então, ela tem um cabelo, cabelo laranja. Aham. Um cabelo laranja. Fingido. E quando eu pergunto pra ela por que o cabelo dela é laranja, ela fala assim, ah, esses são segredos do meu passado. Mistérios do meu passado. Se um dia vocês quiserem descobrir, eu até conto pra vocês. E aí, o que mais? E quais são as perícias dela? Vocês que contrataram elas. Então, qual que é a perícia dela? E é legal porque essa semana eu terminei a minha regra de aliados, de contratar aliados, contratar mercenário e tal. Então, a gente pode até usar, inclusive. Mas qual que é as perícias dela? O que que ela sabe fazer de bom? Ah, tem que ser boa pra rastrear, pra foragear, né? Achar comida, essas coisas, água, né? Deserto é importante. Então, ela entende desses bichos, né? Entende de monstros dos desertos, não entende? Entende. Ok. Como, é... Eu falei quantas moedas vocês têm? Quantas moedas vocês têm? Ou não? Não. Não. Então, todo mundo rola destino. Quando eu falar assim, rolar destino, você rola 2D6 e soma, tá? Cada um rola destino. E esse é o número de moedas que vocês têm. Sete. Quatro. Sete. Ó, é... Quatro. E aí? Seis também. Seis. Ótimo. Então, anota na ficha. Ou, Lucas, anota em algum lugar nesse troço doido de Roll20 aí. Ah, então, tipo assim, eu tenho quatro moedas? E depois passo na ficha. Não, eu já não tenho na ficha, já. Não. Você bota quatro moedas, exatamente. Só pra... Só pra... É... Essas moedas... Essas moedas... No 2D6... No 2D6 World, a gente chama de crédito. Então, uma moeda, uma moeda é o suficiente pra te sustentar durante uma semana, tá? Uma moeda sustenta durante uma semana. É... Quatro moedas seria o salário de um mês, tá? Só pra entender. Essa moeda não é a moedinha, não. Essa moeda representa, tipo assim... Falou. 300 moedas de ouro e tal. Mas é porque, pra não ficar nesse negócio assim, pra ser mais fácil narrativamente... Então, isso é Blades in the Dark, gente. A gente não é tio Nito, não. A gente usa moeda e tal. Então, uma moeda sustenta uma semana. É... Quatro moedas é o salário de um mês. Dez moedas, você compra uma coisa cara, tipo um camelo, entendeu? Com 20 moedas, você consegue comprar uma casa. E com 40 moedas é o suficiente pra você, tipo, aposentar, comprar uma fazendinha e tal. Então, uma moeda é uma grana. É... Considerável, entendeu? Então, normalmente, pra contratar, você vai gastar de uma até... Três ou até quatro moedas. Quanto maior o custo de quem se contrata, melhor ele é, entendeu? Então, o custo é assim. É um pra perícia. Um... Ele tem os seguintes atributos. Um, lealdade. Dois, custo, que é o custo dele. Pode ser dinheiro ou pode ser outras coisas. Pode ser favores, pode ser uma série de coisas, né? Pode ser favores, pode ser ligação, você está apaixonado com você e tal. Esse é o custo. E o terceiro é a perícia, que é um negócio generalizado. Que, assim, vocês me falam quais são... O que é que ele é bom, o que é que ele faz e tudo. E aí ele tem esse atributo chamado perícia. E é uma moeda por perícia. Então, se vocês quiserem... Se vocês contratarem a Dalila, se a Dalila é boa mesmo, se ela é... Tipo assim, se for perícia zero, beleza. Você não precisa nem gastar dinheiro. Você só fala para o cara e tal. E aí você contrata o cara. Mas ele vai ser ruim. Mas se for perícia um, é acima da média. Perícia dois já é extremamente competente. Perícia três é o máximo. Que é um mestre. Entendeu? Um expert. Então, aí, a Dalila, quantos vocês contrataram lá atrás? Lá no... Antes de... Estava em Al-Kadesh para caçar Pterodagger. Quantos que vocês gastaram com ela? Ou então, se ela tem algum relacionamento com algum de vocês e tal. Acho que dois, né? Dois já seria o suficiente, né? Duas moedas, né? Aham. Então, ela é uma das melhores da cidade, tá? Se ela tem perícia mais dois, é uma das melhores da cidade. Uma das melhores rangers do deserto da cidade. Então, jóia. Então, ela sabe sobre monstros desertos. Então, ela tem perícia mais dois, tá? Perícia mais dois. E também, como vocês gastaram duas moedas, a lealdade dela é dois. É mais dois. Mais dois. A lealdade pode subir e descer, tá? Depois de lealdade, significa que ela obedece grande parte das ordens que vocês dão para ela. Entendeu? Quanto menos, mais rebelde vai ficando, entendeu? Se chegar a menos um, menos dois, eu acho melhor vocês dão... Sair fora, porque a chance de traição é alta, tá? Então, beleza. O que vocês vão perguntar para ela? Vocês querem alguma informação sobre o Serodagger? Eu acho que eu vou querer fazer o seguinte. Em vez de perguntar para ela, eu vou tentar... Eu vou tentar agir. Eu vou fazer o seguinte. Dalila, fique aqui com a Yuka. Pode deixar que eu subo até lá. E eu nem vou precisar escalar, eu conheço um atalho. Eu quero pegar uma corda para laçar o bicho. Para laçar o que está voando? É. Ah, para o que está voando. Mas ele está voando bem alto. Então, para você laçar ele, vocês têm que atrair ele para baixo. Aí que entra a perícia dela. Que ela vai saber como atrair esse bicho. Ah, ok. Ok, beleza, beleza. Com a subir, um negócio assim, ela conhece esse bicho. Isso, beleza, beleza. Então, a Dalila vai chegar. Então, o que a Dalila vai fazer? Vocês podem falar o que ela vai fazer. Ela é o personagem de vocês, inclusive. Ela é um personagem aliado, mas ele é de vocês. O que ela vai fazer? Ela pode ter tipo um... Um osso assim, que faz exatamente o som do bicho. É um apito? É um apito. Ela sobra assim. Pode ser, de repente, até a parte de um desses bichos que já morreu, assim, que faz exatamente o som dele. Beleza. Então, ela vira para vocês... Ela vira... Você explica o seu... O seu... Plano para a Dalila? Explico. Você explica o seu plano? Aí, ela fala assim... Areias ardentes! Essa é uma boa ideia, Faria. Eu tenho aqui um... Este apito, que é feito com o osso da garganta do pterodarga. Eu vou apitar aqui, e aquele pterodarga irá vir até aqui para tentar nos pegar. Porque esse apito, quando eu solto, é o som do acasalamento. E parece que esse é um pterodarga da fêmea. Então, ele vai achar que tem algum macho aqui embaixo para ela acasalar. Quando ela ver que não tem, ela vai ficar extremamente brava com a gente. Vai querer comer a gente, literalmente. Entendeu? Então, você tem que ficar bem esperto. E, Yuka, você também pode ajudar o Farir a laçar o pterodarga. Porque esses dois vão ter que segurar, fazer um laço grandão assim. Eu vou servir de isca. Vocês estão me pagando bem, duas moedas. Puxa vida, isso é muito dinheiro. Então, eu vou servir de isca, vou ficar pitando. Quando ele passar, vocês puxam o laço. Você fica de um lado com o laço. Ficadão de um lado. Com o lação, assim. Beleza? Beleza. Ok. Então, quem que vai rolar para a Dalila? Rola com mais dois, que é a perícia dela. E aí, calma. Aí é o seguinte, posição de risco arriscada. Não vou botar desesperada, mas arriscada, tá? E o nível de efeito vai ser padrão, ok? Lembrando, vocês podem aumentar o nível de efeito. Vocês podem ganhar mais um adiante com o estresse, marcando estresse. Ou vocês podem também, isso foi dica do Antônio na sessão passada, marcar estresse para aumentar o nível de efeito. Se vocês quiserem um efeito sensacional, não tem problema. Marca estresse, aí dá um efeito sensacional. Por exemplo, você fala assim, ah, eu quero controlar o pterodaga, por exemplo. Aí é um efeito sensacional, entendeu? Aí você pode marcar um estresse e aí consegue, tá? Então, ela vai chamar ele. E aí, caso der sucesso, tudo isso vai acontecer. Vocês vão conseguir laçar ele, tá? E já nesse teste, você faria, já vai sair em cima dele. Já vai sair cavalgando o pterodaga, beleza? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso observar um animal e mudar a minha forma. Aí, eu sei que eu preciso de um tempo para isso, né? Preciso de um tempo calmo para fazer isso. Se você quiser fazer isso agora, você marca estresse, você se concentra bem e aí rola. Tipo, eu vou segurando o laço e enquanto ele está vindo eu vou prestando atenção e tal. Beleza, tá valendo, tá valendo. Vocês já são o top de carreira, entendeu? Vocês já tem uma companhia. Você já foi iniciada, né? Então, vocês já são heróis já de nível de romance épico, assim. Então, é isso aí. Beleza. Se eu marcar um estresse, eu posso rolar com mais um, então. Aí fica mais três. Exatamente. Isso. Você rola com mais um e mais três. Mas a sua rolagem, a sua rolagem vai ser agir sob pressão para você ficar em cima dele e ficar controlando ele, tá? Tá. Ainda vai rolar, porque a rolagem agora é a da Dalila, para ver se o plano dela vai dar certo. Porque às vezes ela pita lá e a pita errado. Às vezes ela pita e o pteroidagem dói do cabeção e ataca esses três, entendeu? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, tá bom? Entendeu? Então, se der 7 e 9, ele vai ser laçado, mas você não vai ficar em cima dele. Vai ser laçado e vai ficar te carregando, balangando assim, naquele esquema bem trapalhões, entendeu? E se tirar 6, ele vai partir para cima do 6, ele vai atacar mesmo os três que estão lá embaixo, assim. Tá? Aí começa o matar e pilhar com esses três lá embaixo e o pterodarga. Beleza? Então rola lá. Rola com mais dois. A Dalila com mais dois. Esse não tem mais um ainda não. Mais um é para você. Opa, 11. Quase efeito sensacional, hein? Quase efeito sensacional. Dois demais. Beleza. O pterodarga desce e vai voando assim e passa entre vocês dois. E aí, vocês puxam. O que vocês fazem? Puxa com muita força, assim. Ele começa a levantar voo e o Farir, com o jeito espetacular dele, dá uma volta, assim, bem anime mesmo. E cai em pé em cima das costas do pterodarga. Pá! Aí agora, vamos rolar o agir sob pressão para ver se você controla o bicho. Vai lá. Se você tirar 10, você consegue controlar o bicho. Um bular para o outro, para o outro, assim. Tá? 7 e 9, o seu controle é meio mais ou menos, assim, e ele vai ficar tentando te bicar de costas, tá? Beleza. Esse é destreza? 6, você cai, mas fica de pendurado, assim. Fica de pendurado, tá? Não morre, não. Mas 6, você cai e fica de pendurado. Manda braço. Esse é destreza? Esse é destreza, destreza. Então é mais 2 e eu gastei um estresse, então mais 3. Exatamente. 9. 9? Beleza, beleza. Você consegue controlar ele bem mais ou menos, assim. Ele tá brigando, lutando e tal, e tudo, né? E, é... Mas, mas... Ele vai para o ninho, que era o que você estava querendo, né? Ir para o ninho, né? Ele vai para o ninho, mas na hora que ele chega perto do ninho, ele vira de costas, assim, e bate com você na parte de fora do ninho, assim, para tentar te amassar, entendeu? Para tentar te amassar. Aí você bate com as costas na parte de fora do ninho e cai dentro, onde está o arabi. Mas você toma 2 de dano, 2 de dano, tá bom. Tá? Esse é o custo do seu nome. Beleza. Aí você cai lá para dentro, pá! Mas conseguiu, conseguiu. Está com as costas rasgadas, mas está beleza. O plano deu certo. Cheguei, Arabi. Isso, e aí? Isso é jeito de chegar? Ah, vim te resgatar, tá, amigo? Então me ajude aqui, levante. Aí o Carl olha para cima agora e vê que está os dois lá em cima presos. Mas, Yuka... A Dalila fala assim... A Dalila fala assim... Nossa, e agora? A gente não pensou. Ele ia lá para cima e agora? Como é que a gente tira os dois de lá, Yuka? Então, aí eu posso usar o estresse. Eu não sei se... Posso usar o estresse? Para fazer o quê? Para... Você vai adotar a forma do peterodárga? É. É. Não, beleza. Então você adota a forma do peterodárga. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Como isso está na pressão... Então você vai rolar dois de seis, mais a sua inteligência, tá? Aham. Para você usar toda a sua habilidade de druida. Se bem que eu acho que o druida ia ser mais a percepção mesmo, que é mais intuição, percepção, contato com a natureza, o espírito do peterodárga. Então você rola dois de seis, mais a sua percepção. Se tirar dez ou mais, você vira o peterodárga perfeito. Se tirar sete, a nove, você fica meio peterodárga. Você fica meio peterodárga do manóide. Meio peterodárga, meio cactos. Os braços, mas as pernas de cactos. E se tirar seis, você vai virar o gigantesco rato do deserto, que é a coisa que os peterodárgados mais adoram te comer. Pelo menos você pode tirar ele da área, porque ele vai correr atrás de você e vai querer tevorar de qualquer jeito. Adorei o sexo. Adorei, adorei. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Vai rolar com o estresse? Com mais um? Com mais um. Então é o meu... Dá três, né? Porque eu vou fazer dois. Percepção. Fala a percepção. Isso. Então vamos lá. Um, dois e... Já. Nossa! 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 Viu mais que doze. Sucesso. Eu virei um hiper peterodárga. Peterodárga, macho bonitão, assim. Brad Pitt level. Tem até um penacho, assim, na cabeça. Tem um penacho de macho, porque os machos tem um penacho, assim, ó. Penacho enorme. É um penacho colorido. É, furta cor. Furta cor, com todas as cores do abismo, assim. Todos. E ele até fica meio mudando de cores, assim. E tal. E ele é grandão, tem um bico enorme, as garras enormes, grandes, assim. Ele é todo musculoso, assim. Todo musculoso. E... Não, e agora você aprendeu a virar peterodárga, né? Então, você já tem um meio de transporte. Aí o meu meio era o mangagá, né? Mas agora, não vemos. Cadê o mangangá? O mangangá tá comigo. Porque eu ia no mangangá. Mas aí eu pensei assim, não, pode. Eu ainda não tenho. Eu ainda não consigo transformar em nada. Nesse ponto que a gente tá, já era pra eu saber transformar em um monte de coisa, né? Já era pra você transformar em um monte de coisa. Você me fala o que você vai querer transformar, gente. Beleza. Então vai lá. E aí agora, na hora que você aparece, ela olha assim, a peterodárga olha-se pro seu, os olhos dela até crescem. Toim, toim. Aqueles corações vão aparecendo assim. Toim, toim. Aí ela começa assim. Crá. Vai rumando assim. Crá. Crá. Aí. Aí eu... O que que eu peterodárga alfa fazer? Não, aí eu... Nossa, eu não sei se eu consigo fazer tudo isso. Então, peraí, tinha que marcar um ponto de estresse aqui? Como é que é? Isso. Arca o ponto de estresse. Pois é, agora tem jeito de marcar outro ponto? Não sei se precisa. Tem, pode. Porque tem jeito de mandar o Mangangá lá em cima? Se não for pra trazer ele, pelo menos eu transmiti uma mensagem. Pode mandar o Mangangá. Você tem uma ligação espiritual com o Mangangá. Você conversa com ele pela telepatia. O que que dá pra ele, o Mangangá, fazer? Trazer alguém ou mandar só uma mensagem? Não, ele dá pra carregar alguém. Ele é grande, né? Ele é o tamanho de um java-porco, né? É. Mangangá. Ele pode trazer alguém. Isso, então eu vou pedir pro... Vou falar pro Mangangá pra ele. Enquanto você distrai a mãe, o Mangangá vai lá e roubar o filho, a comida das crianças dela. Isso. Isso, então eu vou pro lado, pra longe do ninho. Se bem que... Vamos ver até onde que ela vai. Vamos ver até onde que ela vai, né? Até onde que o amor é mais forte. Amor pelo novo... Pterodága é maior do que o amor pelos filhos, né? Beleza, boa, boa. E vai ter uma hora que ela vai falar assim, opa, peraí. Eu deixei meus filhos sozinhos lá. Beleza, beleza. Então ela... Você tá voando junto com ela pra longe, assim. Ela tá seguindo você. Ela tá seguindo você, assim, até os 30 metros. E aí, se as duas estão lá, chega o Mangangá. Eu não sei como é que Besouro vai, né? O Barbaro de Deus. E eu acho que a cara não chegou. O Mangangá chega lá. Ele fica fazendo um movimento, assim, falando pra um subir na carcunda dele. Pode ir na frente. É? Eu fui, eu vim ser resgatado, então... Vá lá, eu já continuo a se imitar pra ficar esperando. Ah, inclusive é o seguinte, o Mangangá abraça você, ele vai tipo a mochila, né? Ele abraça aqui assim, abre as asinhas e desce, desce lá. Vocês já fizeram isso antes, né? Vocês já fizeram isso em outras aventuras, né? O Mangangá é tipo o R2-D2 do grupo, né? O Mangangá garra. Agora, o nosso tarefa era pegar a glândula, né? De um adulto, né? De um adulto. Pra pegar essa glândula, tem que matar o bicho? Tem, né? Não, pode cortar a glândula. A glândula pode cortar a glândula que não mata o bicho. Ah, a glândula, ela fica... O que vai acontecer com o bicho sem isso? Nasce outra, nasce outra glândula. É, regenera? É, é tipo... É uma glândula de... Inclusive, é uma glândula de olhos, ferormônios, né? Pra atrair o macho. Inclusive, você como macho pterodagra, você consegue sentir o cheiro das glândulas dela. Tem várias glândulas embaixo das asas, assim. Essa glândula é na fêmea. É na fêmea que aparece. É na fêmea que aparece. Com esse macho aí, essa glândula já tá piscando agora. Ela tá cheia, né? Tá cheia. Talvez essa glândula, ela estoura. Ela estoura, entendeu? Então dá pra você cortar antes dela estourar. Olha, então ela destaca. Ela destaca. Ela destaca? Ela destaca. A glândula destaca. Ah, então... Eu acho que ela... Ah, boa ideia, olha. Ela solta essa glândula pra deixar um rastro. Ela vai soltando essas glândulas. Ah, isso mesmo. Pra deixar um rastro pro acasalamento. Ah, legal. Ah, legal. Aí você tá seguindo ela, assim. Quer dizer, ela tá te seguindo. Você vira pra trás, assim. E você vê que ela soltou uma glândula. E a glândula tá caindo. Então os dois já sabem que isso acontece, né? Já sabem. Aí eles têm essa ideia de ir lá atrás da glândula. Enquanto eu tô voando, ela tá voando atrás de mim. E aí eles vêm com o Mangangá e pegam uma glândula caída. A glândula vai cair no deserto, né? Na areia do deserto. Porque é que ela tá marcando o território dela pro macho voltar. Ele sente o cheiro e aí ele volta pra onde ela é. É assim que é a sedução deles, entendeu? Sim. Ela tá soltando as glândulas e você tá sentindo, assim. Enquanto isso, vamos ver como é que tá indo lá o Mangangá. O Mangangá com o nosso amigo. Ele pegou você. E aí? Pode falar o que aconteceu. Eu faço um carinho nele, assim. Eu tô acostumado a andar de Mangangá. E digo, vamos, vamos, me tire daqui. Aqui não é um lugar muito agradável. E eu deixo lá o Fali. Com os dois filhotes de Pterra e o Darga. Um no chão e o outro ainda procurando atacar. Ah é, exatamente. Esqueci desse outro. Exatamente. E esse ele tá irado, assim, desesperado e gritando e tudo. E ele tá tentando bicar vocês. Vocês vão fazer alguma coisa com ele ou vão deixar ele quieto? Acho que eu tenho necessidade de a gente matar o bichinho, né? Não. Não, enquanto isso, aí, Farir, você tá vendo a yuca de Pterodágar macho voando com a Pterodágar fêmea correndo atrás. E você nota que a Pterodágar tá soltando as glândulas, que são grandes bolas, assim, de couro, assim, mais ou menos o tamanho da bota de basquete. Ela tá soltando e tá caindo na areia do deserto. Lá embaixo. Então eu vou tentar, antes de ir embora, eu vou tentar adormecer o outro Pterodágar. Já que funcionou com um, deve funcionar com o outro também. Beleza, beleza. Posição de risco controlada, já tá tranquilo, assim, né? Só você desviar das bicadas dele e vai. Eu vou distraindo com a espada, assim? Ah, você distrai com a espada e ele encosta. Beleza. Não precisa de teste, não. Beleza. Você conseguiu e o segundo Pterodágar dormiu, assim, no chão. Bom, agora nós precisamos sair daqui, Favio. Eu posso ir na frente? Vá, já vá recolhendo as glândulas. Depois ele me busca aqui. Passa a mão na cabeça dele. O Magangá tá lá. Aí você vai descer junto com o Magangá. Subindo. É, você vai subir junto com o Magangá. E aí o Magangá levanta-se pra cima e vai descendo, assim. Vai descendo. De repente, é... Iuca. O Pterodágar Fêmea, ela para, né? Ela bate, assim, ela dá um grito, assim, de frustração e volta. Começa a voltar. Na hora que ela começa a voltar, aí ela dá um berrão. Bem, com bastante ódio, assim, vocês sentem o ódio no ar, assim. E ela começa a acelerar. Enquanto isso, o Magangá tá levando lá pra baixo o nosso amigo Iuca. E... O Faria, você vê que ela tá voltando e ela tá voando direto em cima do Arabi. Vai pegar ele e o Magangá no ar, assim. E engolir de uma só vez. Ih, rapaz. O que você pode fazer pra impedir isso? Eu posso tentar chamar a atenção dela, né? E como você vai chamar a atenção dela? Rapaz, eu tô no ninho. Os dois bichos estão dormindo, os filhotes? Estão dormindo. Se eu dar um tapa no bumbum deles, será que eles não dão um grito, não? Uai. Manda ver, né? Manda ver. Dá o tapa. Você vai fazer isso? Vai fazer isso mesmo? Vou. Não vai rolar, não. Só você me falar. Vai bater? Bater o corpo? É, não pra matar também, né? Vai pro bichinho dar um grito de dor. Pra assustar, pra assustar. Beleza. Você bate assim, ó. Pá! Aí o bichinho... Cá! Começa a gritar. Na mesma hora, a mãe... Cá! E vai voando em cima onde você tá. E aí? Aí, agora eu que tô ferrado. Hein? E tá voando, tá vindo. Fó, fó. Você ainda tá com a corda, né? Você ainda tá com a corda. Uhum. Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar pular e laçar o bicho no ar. Pular e laçar o bicho no ar. Beleza. Aí é o seguinte. Isso seria um agir sob pressão top, né? Então posição desesperada. E o efeito que você tá querendo é sensacional. Então o que que você pode fazer pra conseguir isso? Você pode gastar um ponto de estresse, tá? Porque você tá estressado. Isso aqui... Nossa senhora! Meu Deus do céu! Pode gastar um ponto de estresse. Estresse também tem muita coisa de sorte. E pra aumentar o seu efeito. Mas aí você vai rolar dois D6 mais a sua destreza. Só. Beleza. Entendeu? Mas se você tirar... Se você tirar... Olha. Se você... Três consequências. Se você tirar 10, você consegue fazer isso. Se você tirar 7, 9, você fica de pendurado. Entendeu? Você não fica em cima dela. Mas fica de pendurado. Você conseguiu laçar o bicho. E se você tirar 6, você vai cair... Ele vai te agarrar na garra, assim. Vai te agarrar. Ele te agarra. Entendeu? Você tenta laçar, mas ele é que te agarra. E sai voando. Aí a gente vê o que acontece depois. Beleza. Então eu gastei o estresse. Aí eu agora rolo com destreza, né? Isso. Oito. Oito? Massa! Você laçou o bicho e agora tá lá de pendurado. E o bicho tá lá voando com o seu e com o seu de pendurado lá em cima, assim. Os bichinhos tão gritando, assim, e tudo. Enquanto isso, Yuka. Você vê isso. Yuka, você tá voando como Pterodargar. E você vê que a fêmea tá carregando o farir pendurado, assim. O que você vai fazer? Eu vou voar em direção a ela. Vou chamar a atenção dela. Pra ela começar a voar atrás de mim de novo. E aí eu vou voar abaixo, assim. Vou voar pra baixo, assim. Fazer um rasante no chão. Pra ver se ela me segue. Porque aí dá pro farir pular ou não? Então você pode... Ó, uma sugestão. Você pode passar por debaixo e falar pro farir. Porque se você fala, mesmo os animais você fala. Pode falar pro farir pular em cima do cê. É. É uma boa. É. Beleza? Aham, beleza. Vamos fazer isso? Então você vai fazer essa manobra, ó. É, vou voar por baixo. Vou voar por baixo. Passar de baixo que tá bola em cima. Né? É isso. Então vamos fazer um teste pra esse negócio todo. Esse agir sob pressão. E vai ser uma destreza também, de novo. Né? Hoje tá bem acrobrático as coisas. Se tirar 10, acontece tudo, beleza. Se tirar 7, 9, o farir passa direto. Mas você pega ele com a sua garra assim. E dá um apertão, quebra nas costelas dele. Mas ele não racha no chão. E se tirar 6, ele passa direto. E aí a gente vai fazer um outro teste. Um outro movimento de agir sob pressão. Pra ver se você consegue pegar ele, agarrar ele. Antes dele cair, rachar lá embaixo. Vamos lá. Então agora rolo. Eu rolo ou não? Isso. Você que rola. Eu rolo o quê? Mais destreza. Ai é. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh! Ah! Beleza. Beleza. Então ela passa lá de baixo. O que você fala pra ele? Pari, pode pular. Pula aqui. Ah, eu? Pari. Eu confio e me solto assim. Tipo, ah, eu vou cair bem em cima dela. Só que você passa direto. E aí, o que que você fez, Yuka? Aí você? Aí eu dei, eu agarrei o pé dele. Ficou de cabeça pra baixo, assim. Agarrou o pé dele, ficou de cabeça pra baixo. E destroncou o pé. Destroncou o pé. Bota aí três, três de dano. Ah! Você acha que é fácil? Catar a glândula de vida? É difícil, meu. Espero que pague bem. Claro, paga, paga bem. Paga, é bem caro. Por isso que ninguém, mas ninguém arrisca. Nenhum doido arrisca, né? Inclusive, quando vocês falaram com a Dalila, ela fala assim, o quê, bicho? Ai, meu Deus do céu. Nossa. Então, massa. E aí, né? Nisso, você chega lá e aí, do lado de vocês, desce, meio tranquilão, assim, o Arabi, com a mochila voadora dele, que é o Besouro Magangá, para desce, lá pousa, do lado de vocês, assim, e a mãe volta lá para cima. Vocês estão em cima de uma espécie de planalto. As glândulas, elas caíram no rasante da pterodágua fêmea com a yuca, elas caíram numa ravina. Lá embaixo, vocês vão ter que descer, mais ou menos, em torno de uns 60 metros, assim, descendo uma escarpa. Vocês têm que imaginar que vocês estão em um lugar, tipo o Grande Cânion, Vale da Morte, aquelas paisagens de bang bang, aqueles desertos, sabe? Então, aquela terra, aquela areia meio avermelhada, meio laranja, aquelas pedras, aquelas escarpas. Então, vocês estão em cima desses planaltos, e aí, as glândulas caíram lá embaixo, numa terra fofa. Lá embaixo, vocês vão ter que escalar, descer a escarpa toda para lá e recolher as glândulas e ver quanto de grana, né? Cada glândula, cada glândula é cinco moedas, que é muita grana, né? Você imagina, é quase um salário de um mês, cada glândula dessas. Então, vocês têm que ver quantas glândulas caíram lá. Ah, inclusive, yuca, rola aí, faz um teste de sorte, para a gente ver quantas glândulas caíram. Se tirar dez ou mais, você rola dois de seis. Se tirar dez ou mais, foram quatro glândulas, né? Que dá vinte moedas. Se tirar sete ou nove, foram duas glândulas. Se tirar seis, foi uma. Tá, dois de seis? Isso. Dois de, já. Seis. Caiu uma glândula. Uma, uma glândula. Cinco pedras de ouro. Vocês gastaram três, vocês gastaram duas para contratar a Dalila. Tiveram lucro de três moedas. Mas tá bom, né? Melhor que... Pelo menos deu lucro, não prejuízo. Ninguém morreu, né? Tirando uma escada ali do Farid. Tornou o dedo dele. Não, o Farid que trancou o pé. O Arabi também já tava abastecado. Eu nem tô comendo, não. Ou não. É o Popô. O Popô tá vermelho aí. Ah, tá sangrando no Popô? Tá picado. Não, mas eu não vou contar isso pra ninguém. Ah, então tá. Aí a Dalila chega assim... Nossa! Uai, tá todo mundo vivo? Isso é a primeira caçada de Pterodaga que todo mundo fica vivo. Vocês são bons, hein? Essa companhia do Espinho já tinha ouvido falar bastante. Vocês realmente foram... Agiram muito bem. Né? Agora, gente... Nós temos que pegar aquela glândula. Vocês viram que caíram lá, né? Vamos lá. Ô, Arabi, me empresta esse mangangai que... Minha perna não tá muito legal, não. Gente, eu tenho um extrato de mandra aqui, curativo. Alguém tá precisando? Eu, 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 eu. Ele não anda muito bem do Espinho. Ela passa um extrato de manga, de mandra pra você, está de manga. É uma... É um líquido meio branco, assim. Uma garrafinha com líquido branco, meio pegajoso, né? E aquilo você joga em cima do ferimento, né? E ele fecha o ferimento na hora. Ele é meio mágico, tá? Ele fecha, ele estanca o sangramento e cura o ferimento, né? Ela, ela passa, assim, pra você. E aí, você vai, você vai usar, ele cura cinco PVs. Ah, eu vou usar. Eu vou usar que aí eu recupero tudo. Ela tem três extratos de mandra, tá? Então agora tem um. Tem dois. Ok? E aí, a Dalila chega perto do Arabi e fala assim, Arabi, está sangrando muito, Arabi. Nós temos que fechar isso aí. Sangrando? É. Droga. Um estado de manga muito caro. O salário que vocês me deram não vai ser o suficiente pra eu pagar. Mas tudo bem, toma aqui o extrato de mandra. Tudo bem. Sangrar no deserto é a morte. Aí eu passo o extrato de manga. Beleza. Agora, todo mundo rola dois DCs pra gente ver, porque agora vocês vão ter que descer e caçar o negócio, né? É. Não, então massa, não precisa rolar nada não. Não precisa rolar nada. Então vamos lá. Então o que vocês vão fazer agora? Pra descer, acho que não é difícil, né? Tipo, a gente tem o Mangangá, tem a Yuka que tá voando, né? E a Dalila, que é Ranger, também ela consegue lá, né? Chegar lá primeiro. Tá difícil? Como é que é o que é a dificuldade? Ah, o Dalila. Só nem que se vê todo mundo. A Yuka já retornou. O poder dela só dura dez minutos. E já virou Yuka mesmo. Já virou Yuka mesmo. Ok? E faz o seguinte, Érica, escreve aí pra mim pontos de magia primordial. Isso é onde? No documento? É, no documento. Na minha ficha? Pode ser no inventário, ou pode ser nos movimentos básicos. Bota nos movimentos básicos, no começo dos movimentos básicos, bota assim, pontos de magia primordial, que é a magia da terra dos elementos, do deserto, né? Pontos de magia do deserto, tá? Aí você bota... Eu vou comer dentro de elas. Pontos de magia do deserto. Isso. Você bota seis, tá? Todo dia de manhã. Você tem seis, tá? Transformação em animais custa três. Três pontos, tá? Bota lá. É... PM três. Pontos de magia do deserto, três. Ou bota só três, né? Três PMs. Beleza. Tá? Aham. Nossa. Então agora você tá com três, tá? Tá. Beleza. Então aí vocês descem e chegam. Vocês descem tranquilamente, vocês já são bem experientes, conhecem o deserto, tudo joia. Vocês descem lá embaixo e a terra e a areia é extremamente fofa. E vocês estão a mais ou menos uns duzentos metros, onde a Yuka se lembra que viu cair uma das glândulas. Ok? Ok. Aí vocês seguem até... Vamos seguindo o caminho? Isso. Sim. Com cuidado pra ver se a gente evita algum predador, né? Botar nossa ranger aí pra guiar o caminho. Beleza. Fazer valer essas duas moedas. Ótimo. A ranger vai lá na frente, a ranger vai lá na frente, né? E vocês... A ranger, de repente, ela para. Vocês começam a sentir um vento passando por vocês e um cheiro, um cheiro de areia, de queimado. Um cheiro de areia queimada. Bem suave. Mas a Dalila vira, na mesma hora ela para, assim... Gente, tô achando que mais ou menos daqui a... Tipo, ela não fala meia hora, né? Ela fala lá um quarto do dia... Daqui a três sinos, né? Daqui a um sino. Um sino é as badaladas do sino das igrejas hecatianas, que equivale a uma hora, né? Daqui a meio sino, que seria meia hora, 30 minutos. Daqui a meio sino, vai... Eu acho que vai chegar uma tempestade de areia aqui. A gente tem que se apressar, porque aqui, no Vale dos Pterodaggers, as tempestades de areia são terríveis. E eu não tô vendo aqui perto... Tem aquelas montanhas rochosas ali, pode ter alguma caverna lá pra gente se esconder, mas... Acho melhor a gente se apressar, a gente dar uma corridinha aqui, porque... A gente não pode ficar aqui no deserto com uma tempestade de areia. Ela diz isso pra vocês. Tudo bem? Vamos correr em frente. Vocês vão dar uma corridinha? É. Beleza. Ainda tem sol, então, enquanto tem sol, o deserto dos crânios é tipo deserto de gobe. Durante o dia é 45, 43, 44 graus, e de noite é menos 3. Entendeu? Então, é assim, é meio maluco o clima lá. E aí, vocês começam a correr, já pode tirar um ponto de fadiga, daqueles pontos de fadiga que eu passei pra vocês. Pode tirar um ponto de fadiga, porque vocês estão correndo debaixo daquele sol, suando bastante, assim. E a areia bem fofa e tudo, né? Pode que tenha fadiga? A areia bem fofa. Hã? Pode ser fadiga. Não, é... Anota aí os pontos de fadiga. Não, não, não. Ponto de fadiga eu não tenho. Isso aí é no começo de uma jornada no deserto, você rola pra ponto de fadiga. Eu acho que você tem, você tá com 4. Ah, não, você não, você não tem. Eu não tenho, eu não tenho. Esqueci, esqueci. É que a hectare... É, que a hectare... É que a hectare do deserto. Você tá na boa ali. Aí, tipo, você tomar... Só uma duvidazinha. A gente soma mais um, né? Hum? Tira um, né? É pra somar mais um. Ou é pra tirar um mesmo? Não, você tira. Você tem 4 pontos de... É 4... É que nem pontos de ferimento, né? Você tem 4 caixas de fadiga, vamos dizer assim. Né? Pontos de fadiga como se fossem pontos de domínio. Entendeu? Então, ou seria... Então tinha 3 e eu vou pra 4. É, talvez o termo melhor seria pontos de resistência à fadiga. Pontos de resistência, né? Você tá com 2, então, Lucas. Ok. Isso. Né? Então, é... É, legal. Pode ser, vai... A fadiga vai aumentando, né? Seria mais interessante mesmo. Seria mais interessante mesmo. Então aí, vocês vão... É... Vão tirando as caixas de fadiga, né? Tira lá uma caixa de fadiga e vocês chegam... Vocês chegam lá onde tá a... A glândula do Pterodaga, que é grande como uma bola de basquete e tal. E tudo. E... É... A Dalila faz a maior festa quando vê a glândula e tudo. Ao mesmo tempo, ela olha na direção... É... Ela olha... Ela olha... Ela olha na direção... Sudeste... Sudoeste... Ela olha na direção sudoeste... E ela vê a tempestade. Uma... Uma... Quando vocês olham pro lado pra onde ela tá olhando... Vocês notam... Ela tá olhando em direção... Vocês já conhecem o deserto bastante... Do... Oásis das Flores Vivas... Do Stagansi... E ela tá... Ela tá vendo... Ela vira pra vocês... Veja a tempestade de areia... Mas... A tempestade de areia... Quando ela olha... Ela olha assustada... Esse... Esse oásis tá mais ou menos... Uns... 10 km de distância... Mas como o deserto é muito plano... Dá pra vocês verem... A... A... Oásis das Flores Vivas... Ela aponta pra aquela... Nuvem de areia... Assim... Aí ela vira e fala assim... Uai... Que estranho... Essa nuvem de areia não tá vindo pra cá... Aí vocês olham... Vocês notam mesmo que a nuvem de areia... Ela tá parada... Em cima do... Do... Do oásis... E... Tá bem distante... Né... E quando... Enquanto vocês olham... Vocês notam... Bem minúsculo... Alguma coisa alada... No meio... Dessa tempestade de areia... Umas asas... Parecendo meio de morcego assim... Apareceram e sumiram... Depois vocês nunca mais viram... Essas asas... No meio da tempestade de areia... E de repente... A tempestade de areia... Desaparece... Ela some... E a Dalila fala assim... Que isso? Eu nunca vi isso... Eu nunca vi isso... E vocês que tem... É... Perícia, né... Com o deserto... E que conhecem o deserto... E tudo... Vocês também... Nunca viram... Algo parecido acontecer... Ok... Aí a Dalila fala... Nossa... Que coisa estranha... Ah... Mas não importa... Nós temos que voltar... E ela olha assim... Ela olha pro relógio... Lógico... Ótimo... Ela olha pro céu assim... O sol tá começando a se pôr... E fala assim... Meu Deus... Nós temos que voltar... Antes de ficar a noite... Aqui no deserto... Porque vai ficar muito frio... Aqui... Né... E... Ela fala... Olha... Temos que voltar... Pra Alcadesh... E eu embalo... O... A Glândula... Pra ela ficar bem... Segura... E... Olha assim... Pra alguém que possa... Carregá-la... E ao mesmo tempo... Cuidar... Da... Da Glândula... E eu fico... Esperando... Que a Yuka me diga assim... Que eu tô de olho numa gangá... Mas quer botar no Mangangá a Glândula? Que eu me dar permissão... É... Pra... Pra... Pra guardar... Comando a Gangá? É... Pra amarrar nas costas do Mangangá? Uhum... Ótima ideia... Pode fazer isso... Então eu vou lá... Cuidado... Fazer isso... Beleza... E aí Yuka... Você volta nas costas do Mangangá? Ou... Ou... Pra vocês acelerarem... Você vai virar algum bicho... Pra o pessoal... Subir em cima de você? Nossa... Virar um bicho... Eu vou gastar... Meus últimos três pontos... Isso... Aí pra você recuperar... Você precisa de um descanso prolongado... Ou uma noite de sono... A gente tá indo pra... Pro... Alcadeste... Alcadeste... Não sei... Vocês vão pra Alcadeste... Ou vocês vão investigar... Essa coisa misteriosa... Nem que tá ficando de noite... Vai começar a ficar bastante frio... É melhor a gente ir pra Alcadeste... A gente já vende... Já a Glândula... Depois... Se a gente quiser investigar... A gente investiga, né? Se a gente for pra Alcadeste... Aí... Eu posso me transformar... Porque a gente... Eu posso descansar lá... É... Então eu vou fazer isso... Vou transformar de novo... Em Peterogdarga... Aí... Posso levar todo mundo? Pode levar todo mundo... Ó... Porque ele é grandão, né? É... Dessa vez eu quero ir nas costas... Finalmente, né? Foi mal... Foi mal, Valir... Ok, gente... Então pode subir... Já transformei aqui... Peterogdarga... E o Mangagavá... Eu só faço um pedido... A Yuka... Tenta passar o mais próximo possível... Da tribo dos... Taganze... Pra ver se a gente consegue ver alguma coisa lá em cima... Quer fazer um reconhecimento? É... Mas ela vai parar mais ou menos... Assim... A um terço... A dois terços de Al-Khadev... Aí... O feitiço dela se acaba... A gente poderia ir lá... Descansava lá... E... Eu conheço as pessoas aqui da região, né? Conheço... Não seria nenhum problema arrumar... Inclusive você conhece alguém... Dos Taganze... Yes... Vai... Vamos... Você quer usar o movimento... Criar relacionamento? Yes? Quero... Ótimo... Então... Você vai criar um relacionamento com alguém dos Taganze... Então me fala... Quem que é? Quanto é tudo... Os Taganze... Os Taganze... Eles têm... Eles são... Múctas do deserto... Ou seja... Eles são... Tem pele negra... Cabelos crespos... Já vivem no deserto há mais de 5 mil anos... É... Eles têm tradições... Né? Os Taganze... O que eu posso dizer pra você é o ponto de partida, né? Os Taganze... Eles usam os cabelos em tranças... A partir do centro da cabeça pra trás... Né? E os Taganze... Eles tatuam... Eles têm escarificações no rosto... E... Essas escarificações indicam a posição social... Por exemplo... Os guerreiros... Eles têm uma escarificação de um leão... As guerreiras têm a escarificação de onça... E as cuidadoras têm a escarificação de uma cabra... Porque eles são criadores de cabra... Né? E sobrevivem com cabras... E com plantações... De... É... Cactus pão... Que é um cactus... Que eles têm lá... Que são utilizados pra fazer pão... Farinha e tudo... Né? Então basicamente... É isso... Os Taganze... Os Taganze... Então fala o nome de um... Do... Se quiser eu posso rolar aqui... Eu já tô aqui na internet... Aham... Bom... A pessoa que a gente conhece... Ela conhece lá... Chama-se... É... Que eu conheço lá... Chama-se Pânia... Pânia... É... Ao contrário das... Das demais pessoas da tribo... Ela é... Bastante frágil... Panga... Panga... Tá? Pra ficar mais... Taganze mesmo... Tem que botar... Gá... Gô... Inguê... Ingu... Unga... Né? Então panga... Aí fica bem Taganze... Aham... E... É... É... Qual que... O que que ela faz... Ela é guerreira... Ela se transformou... Numa espécie de conselheira... Contradizendo todas as... As crenças locais... Que somente os guerreiros... Ascendiam a essa posição... Mesmo ela não tendo... Uma saúde muito boa... Isso fez dela uma excelente observadora... E ela... Comanda ali... Todos os processos... Está na linha de sucessão... Da próxima... É... Conselheira... Que sempre são mulheres... Uhum... Da tribo... Beleza... Então é o oásis... Ok... É do oásis... Das flores vivas... Beleza... Beleza... E... É... Ela... Ela... E... Ela conhece você... Então bota lá... Taganze e panga... E ela é uma druida do deserto também... E conheceu a... A... Iuca... Lá no festival... Né... É... Porque é tão pertinho... É na... Porque o festival é na I... Eu tenho que passar pelo... Por aí... Né... Isso... Não... Na verdade... Esse mapa aqui... A distância não tem muita a ver não... É mapa na... É... Eu esqueço... Mas é só pra saber a... Direção geral... O que é que tem lá... É... Exatamente... Ela é druida também... É druida ou druida? Ó... Esse é um grande mistério... É... Aí o pessoal que tá escutando o podcast... Manda pra gente... Como é que fala... Se é druida ou druida? A gente pode escolher a pronúncia pra esse cenário... Aí tem que ver... Tem que ver a origem... Porque essa palavra deve ser lá... É... Lá dos celtas... Deve ser coisa lá da... 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 Da Inglaterra primitiva... Né... Das ilhas britânicas... Deve ser druac... Druc... Druc... Uma coisa assim... Então aí tem que ver... Provavelmente deve ser druida... Porque... I... Da... Não sei se eles têm não... Mas deve ser druid... Deve vir de druid... Ou alguma coisa assim... Que aí lembra mais inglês... Drod... Druid... Ok... Ah... Druida... É druida mesmo? Ah... Deixa eu só confirmar... Mas vamos lá... Então... Ela é druida do deserto... Então ela conhece... A Yuka... E conhece a galera lá do... Do... Da... Da bruxa da areia e zunga... Também... Conhece a bruxa da areia e zunga... A droida mesmo... Droida... Droida... Uhum... Matagans e panga... Exatamente... Oásis das Flores Vivas... Né... Então massa... É... Você conhece ela... É... Quando você... Trabalhava de mercador viajante... Então você vendeu produtos... Lá no Oásis das Flores Vivas... Né... Isso... E... Beleza... Então você já foi lá com o Farir... Ela conhece o Farir também... O Farir era mais jovem... Então... É... Beleza... Joia... Então vocês vão lá no Oásis primeiro? Aham... Vamos... Ok... Então vocês... Vão voando... Me dizem que vocês vão... Vocês chegam no Oásis... Vocês veem uma... Visão terrível... O Oásis... É... Ele tem o Lago do Oásis... No centro... Ele é cercado... Por... Enormes rochas... Escarpadas... E... O Oásis... Ele é muito famoso... Por causa das suas flores gigantes... Então ao redor do Oásis... Vocês veem... Flores imensas... Que pare... Lembram orquídeas... Mas... Elas têm... 3... 4 metros de altura... São gigantescas... Né... E... Essas... As flores... Tem cores muito vivas... Por isso é que tem esse nome... Mas... O Oásis... Tá todo destruído... As barracas... Dos taganses... Estão rasgadas... Você vê... Que tem vários corpos pelo chão... Tudo... Na hora que vocês voam... Tem... Coisas pegando fogo... Muitos... Muitos... Cadáveres... Assim... E vocês veem... Ainda... É... Em cima... Assim... De alguns cadáveres... Vocês veem... 4 a 5 criaturas... Completamente cobertas de pelos... E com... Orelhas... Parecidas de... De lobos... Assim... Mas de formato humanoide... Tá... Outras menores... Mas também com aspecto lupino... Mas menores... Como se fossem pequenos anõezinhos... Assim... Ou do tamanho de goblins... E completamente cobertas de pelos... Pelos negros... Pelos marrons... Pelos... É... Verdes... Inclusive... E eles estão... Devorando os cadáveres... Assim... Devorando... Na primeira vista... Que vocês chegam assim... Ela tá... Chegando voando assim... De... Se aproximando voando... Esses monstros não notam... Quando... A Yuka se aproxima mais... Um desses monstros... Vira o rosto... O rosto é bestial... Lembra... Uma mistura de morcego... Com... Com... Lobo... Né... Olhos... Os... Os olhos... Eles brilham... De... Com... Magia demoníaca vermelha... Escarlate... Eu já falo assim... Porque... Todo mundo... Em... É... Que vive em legião... Passou pela grande guerra... Pelos terríveis possuídos... E... Tá na cara... Que esses são... Possuídos... De algo... Mas muito diferentes... Para o Arabi... Que é veterano da grande guerra... E para o Farir... Que você era... Adolescer... Criança... Durante a grande guerra... Vocês nunca viram esse tipo de possuído... Mas eles têm... Diversas formas... É... Humanoides... Ou pequenas de globinoides... Ou... Parrudas... Como se fossem orcs... Ou até... Atarracadas... Como se fossem anões... Existem os anões do deserto também... Mas... Eles estão... O corpo deles é coberto de pelos... O rosto é bestial... Mistura de morcego... Com... Com lobo... Assim... Eles têm garras nas mãos... E eles são completamente vorazes... E eles começam a devorar tudo... Assim... A... Eles... É... Vários possuídos... Estão com armaduras... E com armas... Nos coldres... Né... E... O massacre... É generalizado... Está generalizado... Tá... E vocês veem também... Quando vocês chegam... Né... Com... De Pterodaga... Com a Yuka... Vocês veem que... Em um dos cantos... Do oásis... Né... Existe um grupo dessas criaturas... Que está lutando... Com um grupo de guerreiros e guerreiras... Taganses... Só que esses guerreiros e guerreiras... Taganses... Atrás deles... Tem um paredão de rochas... Eles estão... Eles estão assim... Acuados... Por esse paredão de rochas... E... É um grupo assim... De uns quatro guerreiros... É... Quatro criaturas bestiais... Contra uns dez guerreiros... E guerreiras Taganses... E eles... Estão com muita dificuldade... De... De... Segurar... E você vê que esses quatro... Esses dez guerreiros Taganses... Eles estão... É... Meio que protegendo... Atrás deles... Tem um grupo... De... Crianças Taganses... E... Algumas mulheres... E... As conselheiras... Né... E aí... É... É... A... Yuka nota que... A Panga... A conselheira Panga... Está lá atrás também... Desse... Está junto com esse grupo... Né... Então vocês chegam nessa situação... Aí vocês me falam... O que que vocês vão fazer... A gente vai ter que ajudar hein... Eu concordo... Ó... A... A... A Dalila... Tá assim... É... Pela deusa... A Dalila... A Dalila tem que arma... Qual arma que ela usa... Vocês criam... Qual arma que ela usa... Acho que pra Ranger... Tipo uma lança... Talvez... Uma lança... Ela usa... Ela... 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 Ela é ex-gladiadora de Tédralos... Então ela usa lança e... Lança e rede de ferro... Ah... Que doido... Né... Lança e rede de ferro... Ela é ex-gladiadora né... Ex-gladiadora... Ex-gladiadora... Beleza... E... Rapaz... Ah... Então esse... Esse cabelo laranja dela... É da ordem de gladiadores dela... Não... É de uma... De uma... De uma... De um... Grupo... De ex-gladiadores... De Al-Kadesh... Os filhos do fogo... Quem pertence a esse grupo... Tem que pintar o cabelo de laranja... Então... Arabi... O que que você vai fazer? Yuka... O que que você vai fazer? Eu tô chegando... O Egipto Anodarga né... Isso... Aí eu vou... Vai... Estão me ouvindo? Uhum... Uhum... Aham... Então... Ai gente... Será que gravou? Acho que gravou né... Acho que sim... Daqui a pouco ele manda uma mensagem... Dizendo que gravou... É... É porque tá a processão lá... E quando a gente desliga... Tá ruim? Agora tá voltando... Tá voltando? Peraí... Ah peraí... Agora acho que tá normal... Beleza... Beleza... Massa... É massa... Então... E aí... O que que vocês vão fazer? Ai meu Deus do céu... Então tá lá... São quatro né... Isso... Como é que eu faço assim... O que que vocês... Acham que eu posso fazer? Olha... Eu... Eu acho... Que daria pra gente aproveitar... Tentar chegar pelas costas né... Pra ver se a gente consegue alguma vantagem... Sim... Meu olho já brilha... Já puxei a adaga... É... Eu tava até pensando em saltar do bicho... Já caindo nas costas de um... Assim... Já atacando... Bem impulsivo assim... Beleza... Eu concordo... Só balança a cabeça... Assim... E abre o sorriso... Você fala assim... É... Tá... Aí a... A Dalila também... Pega... Pega a rede dela... Assim... Ah... Ah... Mata... Quanto tempo que eu não mato... Desculpa... Foi mal... E aí a Yuca... Então você vai voar... Dar um rasante... É... Eu vou dar um rasante... Aí eles vão pulando... Um pulo em cima... O Farir pulo em cima de um... O Arabi pulo em cima de outro... E a... A Dalila joga a rede... Joga a rede... Os outros... É... Deixa eu perguntar... Esse... Esse... Esse tipo de bicho... A gente sabe que é um bicho forte então... Não... Pelo que você tá vendo... Pelo que vocês estão vendo... Porque os... Os Taganses... São um guerreiro extremamente... É... É... Extremamente bons... É... Extremamente... É... Habilidosos... E você vê que são dez tentando parar... E os... E os bichos atacam assim... Com uma velocidade impressionante... Batendo com a sua... Eles tem umas cimitarras bem toscas... Ah... Yes... Yes... Galera... Gravou... 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 Tivemos o Zerigidum aqui... Mas o Skype tá funcionando uma boa... Então recomendo a galera aí... Que é que nem o Timitos... Um sacanada que é véio... Um sacanada de OBS e tal... Usa o Skype... E o Skype grava... Não te dá dor de cabeça... E é isso aí... Eu vou... Então vou aproveitar... Já vou... Sei que esse bicho é meio nervoso... Eu vou tomar... Meu cogumelo da percepção já... Massa... Massa... Já... Tacou a droga... Narcoguerreiro... Doido demais... Negou se o bateu... Eu já... Ah... Saiu... Você já... Você já sentiu aquela... Aquela coisa assim... Como se você tivesse tomado... 10 litros de café assim... Aquele... Tcham... Aquela travada doida assim... Entendeu? O coração foi na garganta assim... E tal... Né? Você tá mais ou menos no nível de hype... Da... Da Lila... Que ela é meio carnificina total também... Da Lila... Que ela é ex... 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 Gladiadora assim... Ela já tá... O olho dela brilhando assim... Matar... 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 Doidado... E... É... Mas aí... Então vocês... Vocês descem assim... E aí vocês vão pular em cima dos caras... Enquanto... Enquanto... A Yuka tá fazendo esse... Esse rasante... Na forma de Pterodaga... Os outros que estavam lá... Devorando... Né? Porque... São... Deixa eu anotar aqui... Se não... Tô muito doidão da cabeça... Da ficção... Vamos lá... Enquanto isso... Eu sugiro a da Lila... A gente vai descendo... Vou falando com ela baixinho... A Dalila não... A Yuka... Que ela... Continue na forma... De Pterodaga... O quanto puder... Uhum... E fique sobrevoando ali... Porque se alguém chegar próximo... Ela pode tentar agarrar... E jogar ele pra fora do Oasis... Pra longe... Beleza... É... Quatro Vorazes na frente... Encurralando... Dez Taganzes... E... É... Espalhados lá... Tem os seis Vorazes... Tá? O nome desse bicho é Vorazes... Seis Vorazes... Comendo Cadáveres... Beleza... E aí... Então vamos fazer o seguinte... É... Deixa eu ver... Como é que nós vamos fazer... Em termos de movimento... Então você vai... Você vai dar esse rasante... Esse rasante... E a galera... Vai pular... Lá de fora... Tá? Então... Vamos... Vamos considerar... É... É... Massa... Vamos fazer o seguinte... Você... O Pterodagar... É... E... Vai rolar... Agir Sob Pressão... Né... Que é o nosso movimento bombril... Agir Sob Pressão... Que... Gente... Isso aí é 2D6 World... Ok... No Dungeon World... É desafiar o perigo... Mas Agir Sob Pressão... É porque... Tá lá na Bíblia do Apocalipse... Agir Sob Pressão... Então... Eu sou da igreja... A gente usa Agir Sob Pressão... Tá... Quem não entendeu... É porque ainda tá fora da comunidade PBTA... É... Entra lá no Facebook... Que vocês vão entender os vocabulários todos rapidinho... Então... Vamos lá... Vocabulário da igreja... Então... Vamos lá... Aí é o seguinte... Então... Você vai fazer... Agir Sob Pressão... Vai rolar 2D6... Mais... Mais... Destreza de novo... Porque você tá... Né... E tal... Assim... Posicionando e tudo... Né... E... Se você tirar... É... Posição de risos... Não tem muito... O... O risco é arriscado... Mas... Os caras estão tentando jogar... É... 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 Os caras... Na hora que você passa... Eles começam... Aí que é esse negócio... Nhaca-nhaca... Bem diabo, né... Nhaca-nhaca... É... 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 Mas... Você tá voando bem rápido... Então eles não conseguem te acertar... Então... É... 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 Se você tirar 10 ou mais... É... É... Vai acontecer tudo isso... Eles vão pular... E todo mundo vai ter mais um adiante... Yes... No matar e pilhar... Tá... No combater corpo a corpo... Dois desses words... Matar e pilhar... Se você tirar 7 ou 9... Aí o que que vai acontecer... Vai ter um custo... Se você tirar 7 ou 9... Uma das lanças vai te acertar... Você vai... Todo mundo vai saltar... Com mais um adiante... Mais uma das lanças vai te acertar... Aí você pode voltar e... Devorar o cara que fez isso... Tá... Entendeu? E se tirar 6... Aí... Deu algum... Deu um problema grave... Na hora que você... Você faz o rasante... Pra... Pra... É... Atrás deles... O que que vai acontecer... Os veroses... Vão pular em cima... Da galera... Entendeu? Eles é que vão iniciar o combate... Eles vão perceber... E aí vocês vão ver que eles tem... É... Agilidade sobre-humana... E força sobre-humana... Então eles mesmos vão virar... E pular em cima... E vai começar uma pancadaria... Nas costas... Da Yuka... Ok? Vai começar uma grande porrada... Nas costas da Yuka... Ok? Tá... Tranquilo? Beleza? Approved? 2d6 mais... Alguém tem... Alguém tem sugestão gente? Eu botei no meu livro de regras... Os jogadores podem dar sugestão... Nas três coisas também... Alguém tem alguma sugestão? Se achar o custo... Foi pesado demais... Tá ok... Beleza? Massa... Então... Vamos lá Yuka... Rola aí... 2d6 mais destreza... Mais destreza... Exatamente... Vamos lá... Vamos lá... 1, 2 e... 2... Ai... 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 Feio... Deixa eu saber uma coisa... Só revendo aqui... Quando é que eu ganho experiência? Com 1 e com 6? De 1 a 6... É... É... 1 e 6... No entanto... Os velozes... Os vorazes... Viram assim... Nha-ca-nha-ca! Eles falam nha-ca-nha-ca... Porque eu adoro... É... Diabo... Então eles falam aqui nha-ca-nha-ca... Demônio fala nha-ca-nha-ca... Nha-ca-nha-ca! Nha-ba-nha-ca! Eles falam da linguagem negra deles... Linguagem negra de Belgor deles... Nha-ca-nha-ca! Ai eles pulam lá em cima cara... Já pula... Já... Já cai pro pau... Em cima do Cis... Já cai pro pau... Ok? E aí... É... Alguém rola pra Dalila... Pra ver... A Dalila... Tá? A Dalila tem 10 PVs... Vamos ver... Alguém rola pra Dalila... Quem vai rolar pra Dalila? Quem que contratou... Quem que gastou grana com a Dalila? Quem que arrancou moeda? Quem que foi? Você, Guilherme? Ó... Pode ser, pode ser... Você, Farir? Você que pagou? Foi! Você? Você... Então tira lá... As duas moedinhas... As duas moedas que você pagou a Dalila... Né? E aí... Você rola... 2D6 mais 2... Nela... Vamos lá... Hum... Yes... Cinco... Cinco... Nó... O... O cara virou assim... E atravessou... Um dos vorazes... Atravessou... A barriga da Dalila... Com a cimitarra dele... Ela cai pra frente... E ele morde... Arranca um naco do braço dela... Nossa senhora... Dalila morreu... Que isso? Nossa senhora... Não... Caraca... Ela cai no chão assim... Cai no chão assim... Vomita sangue... Morreu... Nossa... Se vocês não tivessem contratado ela ainda estaria viva amanhã... Que dá pra pegar as duas moedas de volta hein... Dá pra pegar as duas moedas de volta... E o item que ela tem de cura... E o item que ela tem de cura... Ela tem o item de cura... Ela cai assim no chão assim... Rola... Rola o destino... Rola 2D6 pra mim... É... Faria... Rola 2D6... 10... 10... Ela ainda... Ela tá agonizante... Tá... Ela tá incapacitada... Agonizante... Ela tá fora do combate... Incapacitada... Tá... Ela tá lá no chão... Pedaço do braço dela assim... Vazando sangue e tal... Barriga... E tudo assim... E o cara que matou ela... Agora é você... Incapacitada... Vira pra... Pro farifa assim... Agora é você... Incapacitada... E ele lambe assim... É... 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 Aí quando ele mata... Ele levanta e dá um berro assim... Por Gangaran... Nosso Deus... Nosso Messias... Gangaran... Ele fala isso... Vocês não entendem nada do que ele tá falando... E a porrada contigo... Na frente... Nhaca-Nhaca... Tá lá na frente do... 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 Do Arabi... O segundo... Ele tá girando assim... As duas cimitarras... Bem lá... Estilo Indiana Jones... Nhaca-Nhaca... E parte pra cima da você... Vamos lá... Rola aí... Matar e piar... Vamos lá... Deixa eu ver aqui... Posição arriscada... Tirar mais 10... Você detona o bicho... Se tirar 7 e 9... Ele... Ah... 7 e 9... 7 e 9... Ele vai bater em você... E... É... Porque você é bom de serviço... Aí você vai... Aparar... Mas você vai cair... Da... Da... Da Yuka... E no 6... Aí ele acerta... Um... Bem dado assim... Tá... Vai acertar... Vai acertar no... No... No seu braço... Você vai tentar desviar assim... Vai acertar... No braço... Acertando as suas escamas... Beleza? Tá... Tá... Certo... Eu rolei já... Deu... Deu 9... Deu 9... Ele bate com toda força... Assim... Você... Para... 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 Porém... Te joga pra fora... Você cai lá no... Em cima do oásis... Você tá no oásis... Já tá fora do... Das costas da Yuka... Agora nós vamos ver... O que que a Yuka vai fazer... A Yuka... Tá sentindo o povo pulando... Em cima das suas costas... Assim... Falta comendo lá e tal... O que que você vai fazer? Sugestões... Sugestões pra Yuka... O que que ela pode fazer? Como esse... O Pterodaga... Ele é um... É uma ave meio reptiliana... Assim... Ela poderia ter um golpe com o rabo... Né? Pra poder bater em quem tá nas costas... Beleza... É... Tipo assim... Dá uma chicotada pra arrancar... Arrancar pra fora... É... Beleza... Então... Rola aí força... 2d6 mais força... E se você tirar 10... Você acerta um... E joga ele... Ele vai espatifar em umas pedras... De cabeça... Ele vai morrer na hora... Se você tirar 7 e 9... Você... Você tira um... E junto com ele... Vai o Farir... Junto... O Farir cai sem problemas... Mas o outro... Capota... E morre também... Espatifado... Numa das pedras... Se tirar 6... Você acerta o Farir... E o Farir cai lá pra fora... E toma um danozinho... E cabeça nas pedras... Isso... E toma um danozinho... Vai tomar... É... Vamos dizer... 4 de dano... Tá bom... 2d6 mais 1... 2d6 mais 1... Sua força... É... Porém... Porém... Mais 2... Porque agora se é pterodáctil... Vamos dizer que a sua força é um pouquinho maior... Né... Então mais 2... Então vamos lá... Abraço... 12... Beleza... Pá... Ufa... Foi quase 12... Mas tudo bem... E aí o que aconteceu... Narra o que aconteceu... Vocês narram... Pode... Pode falar o que aconteceu... Ah... Ela... Ela... O rabo dela... Joga quantos... Um... Pra fora... Tem 3 vorazes em cima de vocês... Né... 3 vorazes... Então joga um deles pra fora... Né... É... Pra fora... Tá... Ele sai voando assim... Pá... Bate nas pedras de cabeça... E... Morre todo destruído lá embaixo... Assim... E os outros 2 estão lá em cima... E... Aí... Agora... Rola 2... É... É... Rola 2d6... A... Yuka... Pra ver se a sua... Porque a sua magia tá pra acabar... Tá pra acabar... Acaba agora... Entendeu? Rola 2d6... Rola 2d6... Faz um teste... Isso... 10... 10... Então continua... Sua magia continua... Continua... Então vamos lá, Farir... O que você vai fazer? Ah... Agora eu vou partir pra cima de um deles... Beleza... Tem 2 em cima dela agora... Né... Nas costas... Tem 2... Tem o que matou a Dalila e tem o outro que empurrou o Arabi de fora. E os dois estão se voltando para você. Enquanto isso, a Dalila está lá em cima das costas da Yuka. E o Yuka, você está voando aonde? O que você me fala? Você está voando, fazendo círculos em cima do Asas? É, eu estava pensando em fazer círculo. Fazendo círculo. E o Bagangá? Só para eu saber o que o Bagangá está fazendo. O Bagangá está protegendo o negocinho lá, a glândula. Ele está pousado. Ele está pousado em cima de você, agarrando com as garras assim. Ai, não quero cair. O Bagangá agora fala. Ai, não quero cair, Bagangá. Ele sempre fala Bagangá antes de qualquer frase. Bagangá, não quero cair, Bagangá. Bagangá não quer cair, é bem legal. Bagangá não quer cair, ai meu Deus. Beleza. Então vamos lá, Faria. Você vai enfrentar os dois. Quer lutar contra os dois ao mesmo tempo? Luta contra os dois ao mesmo tempo. Pois são desesperados. Eu vou... Aquele que matou a Dalila... Matou não, né? Quase matou. Ainda tem a chance. Ele me provocou. Então eu vou olhar bem para ele e vou dizer Agora você vai sentir o gosto da minha cimitarra. E bato com minha cimitarra no escudo e vou para cima. Beleza. Manda bem ele e fala assim Vem que eu vou provar o gosto da sua carne. Aí a minha cimitarra eu consigo usar com destreza. Graças à minha graça élfica. E eu tenho ainda mais um do cogumelo da percepção. Então rolo mais três. Beleza. E tiro treze. Tiro treze. Treze. Efeito sensacional. O seu treze, se você quiser, você pode acertar esse e acertar o parceiro dele que está do lado. Entendeu? E aí você descreve o que você fez. E aí me fala o dano. Ah, então eu vou acertar os dois. Eu vou fazer o seguinte. Você vai acertar os dois. É, eu dou um chutão no que eu estava provocando para ele ficar na mesma linha que o outro para poder dar um corte transversal nos dois, assim. Beleza. Contando a cabeça? Contando a cabeça dos dois? É. Estou tentando, pelo menos. Você chutou um para o lado assim e contou a cabeça dos dois. É, se você... Ah, e treze... Desculpe, treze é acerto crítico. Então é o dobro do dano que você dá. Então você consegue. Quanto você dá de dano? O dano normal seria cinco mais dois da arma. Cinco mais dois da arma. Então seria sete. Sete. Quatroze. O dobro dá quatorze. É o tranquilo. Eles têm seis de PV de dano cada. Seis. Decapita os dois. Tá, tá. O corpo deles cai para cá. O corpo peludo deles cai para fora. Você nota que um, antes de ficar com o corpo peludo e com feições assim, o corpo cai para fora e, como todo possuído, vocês veem uma energia vermelha sair do pescoço dele, entendeu? Ficar voando em torno de vocês assim e depois, tchum, ela explode e desaparece. Como vocês são de Cadu, você sabe que isso é um possuído. Ele não é tão forte a ponto de tentar possuir o corpo de vocês. Então ele voltou para os seis infernos do limiar. Isso acontece com todos os outros. O outro também que morreu. Que morreu. E quando essa energia escarlate desaparece, o corpo volta ao normal. E vocês vê que um é um Goblin, tá, de pele verde, os Goblins de legião, eles têm pele verde, cabeça de abóbora, com dente da orelha até a orelha, assim, os dentinhos tipo de tubarão. Ele é um Goblin das profundezas, tá, e olho amarelo. E o segundo é um Orc das areias, que é um tipo de Orc que tem nas areias. Os pelos são peludos e as patas deles são enormes, para eles não andarem em cima das dunas, tá. Os pelos são meio laranjados, os pelos têm as cores do deserto, que usam de camuflagem. Aí você vê pelo corpo, né, porque a cabeça rolou. Então a cabeça depois volta a esse normal. Então é isso que vocês notam. Enquanto isso, a Yuka está voando. Então vamos ver agora o Arabi. Aí você, Arabi, você está lá fora, né? É, eu sou o único que está no chão, né? Você é o único que está no chão, ou seja, lá no chão, porque os quatro vorazes, né, agora morreram todos. Acredito sim, exatamente. Morreram os quatro vorazes, mas tem seis vorazes com menos cadáveres. E quando você cai no chão, esses seis se levantam, né? Os dois deles, que estão mais próximos de você, eles se levantam lá com os cadáveres que eles estão comendo, assim. Eles olham para você. Elfo do deserto! Delicioso! E aí eles avançam para cima de você. E eles estão com tanta fome, que eles vão sem arma nem nada. Eles vão só com as garras deles, assim, para tentar te agarrar e devorar, arrancar a sua carne na base das mordidas. Então eles estão vindo para cima de você, o que você vai fazer? Você pode sair correndo, sentar no chão, chorar como uma criancinha. O Arabi, ele, dado a experiência que ele ganhou como comerciante, ele aprendeu a apostar muito. E dado a isso, ele sempre age da mesma maneira. Ele tenta esperar o último minuto para se esquivar e contra-atacar. Então ele sempre gosta de agir sob pressão. Então eles estão chegando perto, chegando perto, na hora que ele está, eles estão quase te agarrando. O que você faz? Eu tento me esquivar para poder atacar. Beleza! Rola agir sob pressão, mais destreza. Ok? E aí vamos botar o seu ataque dentro disso. Se você tirar mais 10, você esquiva e ataca. Aí você me fala o que você vai fazer. Ok? Se você tirar 7 e 9, você vai atacar, acertar o primeiro, mas o segundo consegue te agarrar e te jogar no chão. Tá? E se tirar 6, o primeiro, ele apara o seu ataque. E o segundo vai... O primeiro apara o seu ataque e afasta um pouco, né? E toma um dano. Mas o segundo vai chegar e dar uma agarrada na sua barriga. Então vamos lá. 13 não, viu? De Guilherme, já estava comemorando. 8. 8, beleza. Então você acerta o primeiro. Quanto de dano que você dá? 4. 4? Beleza. Esse, ele cai para o lado. Ele está bem danificado. Ele está bem danificado, entendeu? Então um voraz bem ferido. Ferido. Tá? Mas o... Arabi. Um voraz ferido, mas o segundo voraz agarra e te joga no chão. Tá? Ok? Então o Arabi está lá no chão. O bicho está tentando agarrar o seu pescoço, tentando arranhar o seu rosto, assim e tal. Tentando morder ele toda hora. Você vê que o rosto dele é uma mistura de lobo com o morcego. Tentando morder, tentando morder. Antes de você agir, alguém pode ajudar ele. É, Farir, Yuka. É, Farir. Você vê que atrás, porque são dois atacando ele. Atrás tem mais quatro. Quatro se aproximando do... Aproximando do Arabi. Tá? Yuka, você que tá voando assim, você vê isso que tá acontecendo. Você vê o Arabi no chão, com um voraz em cima. E você vê quatro outros vorazes se aproximando de onde tá o Arabi agarrado no chão, MMA style, com o outro voraz. Então, quem é que você vai fazer, Farir? E quem é que você vai fazer, Yuka? Será que dessa vez dá certo pular em cima dos bichos? Ah, que você tá em cima da Yuka, né? Uhum. Então, beleza. Então, já rola o seu matar e pilhar com esse salto em cima dos bichos. Entendeu? E aí, o que você vai fazer? Você vai saltar e já vai cair batendo com o quê? Como? É, eu vou... Eu vou virar, minha cintarra pra baixo, assim. Eu vou saltar pra, tipo, cravar... Pra empalar um deles. Pra empalar um deles. Ótimo. Beleza. Tirou dez, você empala um deles. Tirou sete ou nove, você empala, mas... O segundo te dá uma agarrada no rosto, assim, vai ficar uma marca, uma marquinha, mas sem debilidade. Vai ficar só uns cortes, assim. E se tirar seis, se tirar seis, você erra empalamento e o outro vai cortar, marcar o seu rosto, assim. E aí vai dar uma cicatriz, vai ficar pé dez. Vai dar uma cicatriz. Ah, eu já rolei. Beleza. Deu dez. Quanto que deu? Massa! Então, você pula, tchá, que empala o camarada, o camarada fica preso no chão, berrando, assim. E ainda te dá... E aí, o que você faz logo em seguida, depois que você empala? Logo em seguida, aí... Bom, como eu tô... Ó, os quatro que estão se aproximando, você empalou um, então agora sobrou três, tá? Sobrou três, ainda se aproximando. Você pode, você tem duas escolhas aí, uma escolha difícil, ó. Ou você ajuda o Arabi, ou deixa o Arabi resolver com o cara lá no chão. Ou você enfrenta esses três que estão vindo. E aí, vou dar uma pausa aqui, porque a Yuka tá na área também. Yuka, você tá vendo três vindo em direção ao Farir. E você tá vendo o Arabi no chão, engolfinhado, engalfinhado, com um voraz. E você tá voando em cima. E a sua magia continua. O que que você vai fazer, esse? Bom, eu vou ajudar o Arabi. Tá, você vai virar de costas e usar o Arabi. Então, Yuka, o Farir virou de costas e vai ajudar o Arabi. E tem três vorazes atrás do Arabi. Você quer acertar esses três vorazes? Eu quero, como é que eu tô pensando aqui, como é que eu posso fazer um ataque diário? Eu vou com, eu bato as asas nele, posso bater neles. Tem que pegar vários ou tem que ir num só? Com as suas garras, como você é muito grande, você pode voar e pegar... Olha, se você tirar mais dez, você pega os três. Se você tirar sete, nove, você vai pegar dois e um vai seguir pra causar confusão. Se você tirar seis, você vai tentar agarrar os três e não vai conseguir agarrar os três. Tá. Vai ter que fazer uma outra tentativa. Beleza. Mais maxi mesmo. Esse é força? Não, esse é... Esse é força, que seria tipo um combate corpo a corpo. Então rola. Força. Uai. Não, meu rovinho aqui tá carregando de novo. Uai, aconteceu. Ah. É, que isso? Pergou de novo? É, meu computador tá esquisito, depois tem que ajeitar aqui. Tá tudo meio esquisito. Então vamos... Por que que a tela tá assim? Deixa eu ver lá, deixa eu ver lá. Ah, acho que voltou. Voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Foi demais. Emoções aqui. Ficou com medo. É, meu computador tá ajudando a dar mais emoção aqui. Ficou com medo do nerd. Nerd chega perto, o computador... Não, deixa eu funcionar aqui. Um, dois, e... Sete. Então pegou dois? Você pegou dois, você vai espremer os dois assim, como se fosse uma, sei lá, uma massinha de mão na mão de um bebê. É. Então você bebe, ele senta assim. Não, não, não. Aí sai a energia, o escarlate desse. A energia vira. Voa assim, voa assim. Uma das energias é bem atrevida, assim. Ela entra dentro do Pterodaga. Vai tomar, tentar possuir o Pterodaga. Vai possuir você, Yuka. Não! Possuir sua alma, tomar conta de sua alma. Entendeu? Então ele tenta assim, você sente aquela energia negativa. Aquela coisa assim. Aí fica um negócio, uma luta mental, assim. Uma luta mental. Mental. Então rola dois D6, mas ele é bem fraquinho. É só você tirar seis. Rola dois D6, mais inteligência, se só for de vontade. E você tem mais um, porque ele é fraquinho. Então você tem mais um. Dois D6, mais um. Tá. E rola inteligência. Eu não posso sucumbir a energia negativa. Enquanto na forma de Pterodaga. Deu D6! Na mesma hora ele sai voando e... Explode assim. Vai pra lá a energia negativa. Exatamente. E aí você tá lá com as garras todas sujas de sangue, assim e tal. Escorrendo, né? Tá escorrendo tripa e sangue. Tripa e sangue. Mais sobrou do massacre que vocês fizeram de Vorazes nessa vila. Sobrou um. Sobrou um. Que tá se aproximando. Mas antes, vou dar uma pausa aqui. Vamos ver primeiro o Arabi no MMA. Às vezes o Arabi resolve lá no MMA. E aí o Farid resolve com o um que tá vindo nas costas do Farid. Ah, sua conexão. Conexão tá ruim? De quem? Conexão. É sua, Guilherme? Não, não. Tá parado mesmo, né? Ah, beleza. Eu tô atento aqui. Eu tô imaginando a cena na minha cabeça. Parece que eu tô assistindo filme aqui. Ah, beleza, beleza, beleza. Aí é o seguinte. Você tá... Ele tá voando, tá voando, tá voando, tá voando. Vamos lá? E aí os dois estão engolfinhados lá. Manda brasa. Me fala o que você vai fazer. Como você vai fazer o approach, né? Isso eu tô pegando do Fate e jogando no BBTA. Faz o seu approach. Como é que você vai derrotar esse cara? O que você quer fazer com esse cara? Você tá engolfinhado com ele. Ele é muito forte o seguir. Muito forte, entendeu? Então você tem que ter alguma técnica pra... Pra barrar essa força dele. Entendeu? Uhum. Eu escutei o barulho. Nada sutil do Farri caindo e fazendo aquele estrago no outro voraz. Isso. E logo em seguida você escutou o barulho de ossos sendo quebrados. Vários ossos sendo quebrados nas mãos da Yuka. Como se fosse um galho seco. Uma árvore sendo partida. Berros de dor tremenda assim e tal. Eu imaginei já que fosse a Yuka fazendo das suas. Inclusive a Yuka passa fã e começa a chover sangue. Pinga sangue em todo mundo. Vai pinga sangue e tripa em todo mundo. Pinga sangue e tripa em todo mundo. E isso o Arabi em câmera lenta. Vendo os golpes e saindo de um, saindo de outro. Até que ele vê uma falha na base do voraz. E ele tenta puxar as pernas dele pra chutar o voraz no tronco. Fazer uma espécie de alavanca. É, uma espécie de alavanca. Massa. Isso é o que ele vai tentar fazer. Tá desenhado na cabeça dele. Então tá. E se ele fizer isso, o que vai acontecer com o bicho? Com o monstro. Você vai dar um dano no... Ele sai de cima de mim. Ele sai de cima de você e você ainda quebra as costelas dele. Então é isso que acontece. Tirar a 7 e 9. Você consegue tirar ele de você. Mas ele sai de você com as garras dele arranhando seu rosto também. Os dois vão ficar com os rostos com duas linhas assim. As garras saindo. Se você tirar a 6, você tenta empurrar. E ele vai te dar uma cabeçada assim. Te deixar bem atordoado. Manda braço. Com força, né? Ou destreza? É... Aí eu acho que é mais força, né? Força. Mas se vai usar... Se for Brazilian Jiu-Jitsu, é destreza, né? Então usa a destreza. Usa a destreza. Tá usando a alavanca, né? Um sistema de alavanca, né? Então massa. Usa a destreza. 8. 8. Beleza. Você arranca ele e te deixam as marcas. Deixam ser marcado assim com o sangue arranhado no rosto. Mas ele cai longe. Ele cai longe. E levanta assim. Mas ele é bastante rápido. Ele já levanta, já pulando. Ok? E aí, Faria? Agora é com você. Tem um vindo e tem o outro que cai do seu lado, assim. Que o Arabi... Na hora que você vai ajudar o Arabi... Eu lembrei da ficção. Na hora que você tá indo, correndo pra ajudar o Arabi, o Arabi joga um. E ele cai. Ele cai rolando no seu... Assim, perto de você. Entendeu? Ele... Ele empurra o que tava em cima do Arabi e cai rolando perto de você. O que você faz? Ah, eu quero só pegar, então, o cimitar e guilhotinar ele. Já que ele tá... Beleza. Ele tá no chão, é... Posição de risco controlada, beleza. Efeito padrão, não precisa nem rolar. Você pega e... Você decapita ele. Com o seu cogumelo de destreza, lembrei dessa minúcia. Com o seu cogumelo de destreza, você vê 360 graus. Você tá vendo o cara vindo atrás de você. Entendeu? Ele tá vindo. Aquele outro que tava sobrando. Ele tá vindo. Tá vindo. E ele acha que vai te pegar de surpresa. Então, você pode dar um golpe nele. É direto, assim, de cara. Sem precisar rolar. O que você vai fazer? Ah, então eu vou... Depois que eu guilhete-unei ele, vou fingir que tô distraído. Quando o cara entrar na minha distância, eu vou dar aquele corte de baixo pra cima, assim, no tronco dele. Olha, massa. Você faz isso. Ele chega em cima da sua, você dá o corte, acerta ele. O olho dele brilha vermelho. Vum. Sai, assim, aquela energia escarlate. A energia escarlate voa em torno de você, assim. E pum, explode. Eu não tento. Esses são os demônios muito fodidos. Então, ele explode e tal. E aí, massa. E aí, nessa mesma hora, vocês veem os tagantes, os dez tagantes lá. Eles saem daquela área onde eles estavam encurralados pelos vorazes. Eles saem caminhando, assim. Eles estão completamente exaustos. Todos estão com ferimentos extremamente graves. E vocês veem atrás dele a druida panga. Está junto com vocês. Ela está lá acompanhando as mulheres e as crianças tagantes. Eles vão saindo, assim. E tal, mancando, assim. Muitos estão extremamente fatigados e tudo. E ela, com lágrimas nos olhos, ela chega pro cima de vocês. E aí, obrigado por vocês terem feito. Finalmente, estamos livres desses demônios, desses monstros. É terrível. Nós ouvimos rumores sobre esses vorazes atacando alguns oásis no deserto profundo. Mas não imaginávamos que eles iam chegar até aqui, tão próximo de Al-Kadesh. Ela fala isso. Você está bem? Eu sofri muito. Estou muito debilitada. Pois toda a minha energia vital, toda a energia. Eu tive que sugar a energia vital. Usar toda a energia vital das nossas flores aqui, das flores vivas do oásis. Para poder conjurar um feitiço para expulsar a Lorde Gangaran daqui. O Lorde Gangaran daqui. Quem é o Lorde Gangaran? O Lorde Gangaran. O Lorde Gangaran é o Lorde Devorador. É um dos marcados mais lendários do deserto dos crânios. Mas eu não me assusto de vocês não terem ouvido falar do Lorde Gangaran do deserto dos crânios. Por causa da evangelização hecatiana. da fé vindita, da igreja vindita. A evangelização vindita eliminou todas as lendas dos múctas dos desertos. Mas Lorde Gangaran, o Devorador, ele era um deus vivo. Há mais de 200 anos atrás. Que era adorado por diversas tribos aqui do deserto. Principalmente os gazales. Que é a origem dele. Ele era um gazale antes de ter Conseguido Conseguido sua marca. E ele era adorado. E ele era uma espécie de Protetor e tirano do deserto dos crânios. E foi por causa dele Que durante muito tempo O império hecatiano não conseguiu Entrar no deserto dos crânios. E conquistar Os tribos múctas. Eles só conquistaram os kadexianos. Mas os múctas não. Porém, Lorde Gangaran Ele O Lorde Devorador Que ele tem a marca do lobo Que prende o arquidemônio Trinus Ele Reinou no deserto dos crânios Como um deus vivo Até a chegada De Farquizes Que é O dragão protetor Da igreja valedora. Isso muito antes Do império hecatiano Vim aqui A igreja valedora Fez uma missão missionária A igreja valedora Que é da Ubaria Enquanto a igreja A igreja vendita É De Eldecoron A igreja valedora É da Ubaria Que eles adoram A face cuidadora da deusa A grande mãe E a igreja valedora Ela Ela Fez uma Campanha messiânica No deserto dos crânios Eliminando os deuses vivos Os marcados Que eram adorados Como os deuses Pelas tribos Múctas E outras tribos Do deserto dos crânios Mas quando chegou a hora De Gangaran Eles Foram derrotados Várias vezes E foi preciso Que Que Farquizes O O dragão Esmeralda Da Da igreja valedora Foi preciso que ele saísse Lá do grande mosteiro Valedor Lá em Eldora E visse Pessoalmente Para o deserto Enfrentar Gangaran Os dois enfrentaram Um combate épico Que dizem que durou Sete dias E sete noites E depois disso Gangaran Foi destruído Por Farquizes Pelo dragão Farquizes E a partir daí Grande maioria dos Múctas Começou a Adotar A crença valedora Isso foi antes Antes da grande guerra Antes da ascensão Do Império de Catiano Mas Gangaran Segundo Algumas lendas Múctas Gangaran não foi derrotado Ele simplesmente Fugiu da luta E quando ele viu Que ele ia ser derrotado Ele conseguiu escapar Da fúria de Farquizes E se escondeu Nas montanhas Das nove tribos E Algumas luas Atrás Começou a rodar Rumores Os mercadores do deserto Começaram a dizer Que havia Que Gangaran Que vários Que existem ainda Muitos adoradores De Gangaran Que acreditam Que ele era Um Deus vivo Mas quando os valedores Chegaram Nós aprendemos Sobre as marcas Que ele era Que ele era Apenas o marcado Que não tinha Nada de Deus Eu acho Muito Eu acho Infelizmente Gangaran Também era Contra A nossa fé O nosso Paganismo Primordial E os Deuses elementais Do deserto Ele Forçava A crença Em cima dele E com O desaparecimento Dele Ou a morte Dele Aí o que que aconteceu Nós Apesar da fé Valedora Ter espalhado Nós Os druidas Do deserto E a nossa fé Nos deuses primordiais Pôde se reerguer Novamente Então eu escutei Com muita apreensão O retorno De Gangaran Na No deserto Dos crânios E não acreditei muito Mas dizem Que ele retornou E que Agora retornou A frente De uma legião Sombria Ele fez Algum tipo De pacto Com algum Deus sombrio Ou com alguma Força Dos seis infernos Do limiar Ou dos Arautos Do deus louco E parece Que agora Ele tem Uma legião Uma legião De possuídos Mas são possuídos Diferentes Como vocês viram Parecem ser vorazes Eles não são Possuídos Criados Por esporos Esporos Sombrios De leviatãs Parece que eles são Criados Através Do ferimento Quem recebe Um ferimento De um voraz Não sei Mas parece que Com a lua cheia Vai se transformando Também Em um voraz Então Meus caros Pelo que eu estou vendo Vocês têm Algumas marcas De vorazes Em vocês A Yuka Já se transformou Há muito tempo Não está escutando Como Yuka Como Yuka Exatamente Mas E aí No meio Da fala Ela fala assim Mas nós temos Que ajudar A amiga De vocês A Dalila Está agonizando Todo mundo tinha esquecido Dela Ela está lá Agonizante E aí Yuka Você vai tentar Salvar Você tem As artes Da cura Você tem As artes Da cura Tenho O que eu posso Fazer de cura Aqui só tem Ainda sobrou Um item Daquele Tem um item Dela Mas você Como druida Você teve Treinamento Pode alterar No histórico Você teve Treinamento Para cuidar E tudo Então escreve aí No seu histórico Bota essa minúcia Então você tem Conhecimentos De cura Tá Faz parte Do seu Conhecimento Acumulado Tem conhecimentos De cura Precisa de mais Espaço Nessa ficha A ficha Está toda cheia Gente A ficha Tem quatro páginas As duas últimas Tem Vai lá Tem as duas Duas páginas É de anotações É para encher mesmo É, está tudo cheio aqui Mas aí Então ela tem Mas as últimas Não tem não? Depois você Depois a Depois eu olho Então anota no lugar Anota lá no equipamento Anota no lugar Tá Ela tem O que de cura? Ela tem Conhecimentos de cura Conhecimentos Conhecimentos De cura Ela conhece As As plantinhas As raízes Os Emplastros Ela faz emplastros Isso E sabe fazer Sabe fazer algo Para estancar O ferimento Uma Uma bandagem Né Uma bandagem É Para estancar O O Ferimento Dela Né Inclusive você pode Usar Cactus Aí da região Do Asis Você olha Assim Você olha Assim Ao redor Né E é um Asis que produz Que eu tinha falado Antes Cactus Cactus pão Né Que é um cactus Assim que você corta Um pedacinho dele É um gostinho de pão Parece pão Que saiu do forno Né E esse cactus pão A seiva dele Ela é Ela estanca Sangue Ah tá Eu tenho que esquentar Eu coloco Porque ele É Tem que ser Mais quentinho Ele Porque quando ele Amolece O tecido Ele cura Cicatriza Mais rápido Então jóia Então você Você pega uma das Lâminas desse cactus pão Aquece E coloca lá nela Para poder Por causa do Do ferimento Do braço dela Que é o que tá sangrando Bastante Que ela tá pálida Mas o pior É esse ferimento Esse pedaço Foi arrancado Adoro emplastro Legal demais Ou cataplasma Isso Você vai comer O emplasto Mastigar Usar sua saliva Cuspir assim Né Porque você não tem saliva Você tem seiva A seiva do cactari Ela é gosmenta A sua seiva é tipo cola Então você pode usar isso Na fricção A sua seiva é tipo uma foca E a temperatura Dela é qual? Da sua fiesta A sua é É a temperatura De um cactus Cactus Você encosta Ele é meio frio Assim Se você tem a temperatura É abaixo do humano Seria uns 20 graus É Porque é tipo um filtro É tipo um filtro O cactus Eu sei que ele Se você abrir ele Dentro dele Ele não fica quente nunca E tem água limpa Lá dentro dele também Tem água limpa Dentro dele Exatamente Então tá Então você faz isso Então você vai rolar Exatamente Yes É bom que vai testar Um movimento Que eu escrevi essa semana Você vai rolar Rolar conhecimento Usar conhecimento acumulado Tá Então você rola 2D6 Mais inteligência Pra esse conhecimento acumulado Essas minúcias De histórico Que você tem Tá Pode ir Pode ir 1, 2D Já 6 Não sei fazer muito bem Deu alguma coisa errada Temperatura não tava muito boa Não, não Não Você fez tudo certinho Mas O ferimento dela É muito mais grave Do que isso Não resolveu o problema Ela continua Sangrando mais Entendeu Mas ela tem o estrado de mandra lá Vocês vão gastar o estrado de mandra dela Acho que é melhor É melhor Gastar? Tá Beleza Ou é melhor ficar com ele e ganhar 2 2 créditos Não é não É 1 extrato de manga 1 extrato de mandra É 5 moedas É o mesmo valor do óleo lá de você Quero Quem saiu no prejuízo foi ela no final das contas É Não, mas ela não sabe se ela ia usar, né É uma coisa assim Você usa pra você não morrer, né Se você morrer o seu lucro é zero, né É melhor um amigo na praça do que dinheiro no bolso Melhor um amigo na praça do que um lugar no caixão, né Então vamos lá Então 2 Então agora sobrou Ela gastou 2 Sobrou 1 extrato de mandra, né Então acabou, né Não, acabou agora Acabou Agora acabou Zero Beleza E aí no estado de mandra é batata Na hora que você coloca assim Fecha na hora Ela até abre assim o olho E o estado de mandra dá um barato E ela Não Ela começa a chorar Meu, estradimando Vocês usaram o estradimando Ela começa a chorar assim E ela é bem mercenária, nona Ela tá pensando no dinheiro que ela tá gastando no desperdício Beleza Então a Taganze A panga A druida panga Diz isso pra vocês Aí o que que vocês fazem É Precisamos saber o que que ele Está buscando agora Essa pergunta rodou minha cabeça Enquanto você contava Sobre tudo que vinha acontecendo Por que agora E por que começar por aqui É porque Existe uma lenda Também aqui no deserto dos crânios Que Os Em algum Em um dos oásis Dos muktas Guarda Algo muito importante Algo que pode ser Que ou é Uma arma Ou é Um amuleto Ou é Um artefato Dos antigos insectários A antiga civilização De inseto Que tinha Ciência mágica Lá no princípio dos tempos E ele quer Esse artefato Ou essa arma Ou esse amuleto Para se vingar Se vingar De sua derrota E ele Eu acredito Que ele queira Se vingar de Al-Kadesh Porque na época Al-Kadesh Era Havia se convertido Para a fé valedora E foi de Al-Kadesh Que o dragão Farquizes E os monjes Valedores Que o acompanhavam Saiu Para poder Libertar O deserto dos crânios Da tirania De Gangaran Então muito provavelmente Ele queira Destruir Al-Kadesh Eu acho que é isso Eu imagino Isso é o que se diz Mas existem Outras interpretações Os seguidores de Gangaran Que você encontra É meio proibido Mas você encontra Dizem que eles querem Libertar Gangaran Do Al-Gos E que ele é um libertador Que ele tem uma função Revolucionária E como as nossas tribos Você sabe que ultimamente O Império Hecatiano Está forçando as nossas tribos A se converter Para a fé vindita E a abrir caravancerais Nos nossos oásis Para os barões das drogas Do Império Hecatiano E muitos dos muktas Não querem isso O Gangaran voltou justamente Para libertar os muktas Então existem essas Duas Duas vertentes Agora Por que Gangaran Atacou o nosso Oásis? Quando ele veio aqui Ele perguntou Sobre Aí Qual que é o nome Desse tesouro Desse artefato Eu não tenho a menor ideia Eu estou Riffing out Como é que esse artefato Você já ouviu falar? Boa Milton Eu sou lerdo demais Mas o Arabi Você já ouviu falar Desse artefato? Ah Eu tenho que Seguir mais as regras Do apocalipse O Arabi Você ouviu falar Desse artefato Insectário Entendeu? Inclusive Yuka Você ouviu falar Também nesse lendário Artefato Insectário Que faz coisas Impressionantes Os cactares Comentam sobre isso Esse artefato Lendário Inclusive Esse artefato Tem o nome Assim O nome dele Assim O nome de um inseto E o nome De um metal E Depois vem Dar E depois Vem Um substantivo Vamos lá Como é que chama Esse artefato Insectário Que Gangaran Está procurando Então primeiro É um inseto Fala um inseto Qual que é o nome Assim Que você já ouviu falar Hein Yuka Faria Também já ouviu falar No submundo Besouro Cobre Besouro Cobre Besouro Cobre De que? A Da Da Pestilência Da Da Pestilência Esse é o amuleto? Não Esse é a coisa Esse é a coisa É o amuleto Dizem que essa coisa Ela era Uma espécie De De Lâmina Que Ela possuía Uma Engrenagem Que girava Ao 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 Prazer Do Do Portador E que ela era capaz De abrir o peito De um dragão E ele quer Esse Artefato Para matar O Farquizes Beleza Isso E aí As feridas Que ele abre Tipo Elas são Muito dificilmente Elas são regeneradas Ah É É É Só um detalhe O Farquizes Que é o dragão Protetor Ele Ele foi lutar Com o Gangarã Né Isso é o que todo mundo Acredita Todo mundo pensa Todo mundo pensa Mas realmente Quem lutou Com o Gangarã Não foi O Farquizes Ah Isso Isso É algo Que O Farir Vou botar o Farir Na história O Farir Descobriu No submundo Porque você Como é que você descobriu isso Que não foi O Não foi Não foi O Farquizes Que destruiu O Gangarã Foi na boca miúda Foi um outro Monstro gigantesco Que destruiu O Gangarã Foi qual? Um monstro Que tem uma forma Humana E uma forma Monstruosa Mas Que tem Dracônico também E quem que foi Farir Você ouviu falar Porque esse monstro Essa criatura É o maior Lorde criminoso É o supremo Lorde Do submundo Do crime de Al-Kadashi É o cara Tipo assim Ele é o Al Capone Lá Então O cara da sua gangue O Groucho Ele quando fala Desse cara Ele Todo mundo treme Porque esse cara Ele tá lá Ele é o Mega chefão Já tem dois séculos E ele apareceu Justamente Quando o Gangarã Subiu Entendeu? E dizem que ele é Um dragão Ou alguma coisa Assim Que tem forma humana E ele adota A forma humana E ele é o Mega monstro Do submundo O mega chefão Do submundo Mas se você olhar Pra ele Não dá nada Pra ele Bom Como ele é No submundo Todo mundo tem Um codinome E ele é conhecido Como o Mofo Negro Porque ele Ele se espalha Por todo o submundo A sua influência Vai pra tudo Quanto é lado Beleza Mofo Negro Beleza E como é que ele é? Ele é o que? Ele é uma criança Ele é um menino Né? É bem metanhão Ele é uma menina Ele é o que? Então O pessoal fala Mofo Negro Já imagina algo Bem assim Sinistro Mas na verdade Ele Ele é um Uma garota Uma garota A garota Tipo assim Com traços delicados Só que Ela sempre Tá vestida Sempre até o pescoço Sim Porque Debaixo Dessa roupa Assim Você vê que Ela é toda Escamosa Na verdade E ela Ela Os olhos dela Tem alguma coisa Podem ser negros Né? Pra dar a ideia Do Morro Negro Ou melhor Pode ser Um amarelo Doentio Assim Com Aquele A fenda Né? Com a fenda negra E ele Ele abre assim De lado Beleza E E pra usar mais O Morro Negro É a droga Do prazer dele A droga Do prazer Do Morro Negro E a gangue dele É os mofados Olha Nome de gangue Pode ser assim Engraçado E depois com o tempo Ele fica medonho Qualquer coisa Fica medonho Porque Peaky Blinders É bem É bem tosco Né? Em inglês Fica blind É os bisbilhoteiros Assim E na série Eles ficam Então é os mofos É É a gangue Do Morro Negro Né? E pouca Pouca gente Que não faz parte Da gangue Conseguiu sair vivo De um encontro Com a Morro Negro Com a Morro Negro Por isso que A aparência Dela É um mistério Até quando as pessoas Se referem Já tipo O pessoal imagina Já um Monstro Você já bisbilhotou Você já bisbilhotou Lá e já viu ela E você já viu ela Né? Hum Mas Que viu a Morro Negro Você tem um relacionamento Com ela Me fala Qual que é a sua ligação Com a Morro Negro Eu conheci ela Fora do Covil Por acaso Assim Eu esbarrei com ela E eu descobri um segredo Dela E ela Me manteve vivo Por causa disso É O segredo Você descobriu ela É que ela é uma garota Que ela é O segredo Você não faz parte da gangue Só a galera da gangue Que vê ela O segredo Você descobriu ela Que você sabe Que ela é uma Uma Menina Ela tem a aparência De uma menina Eu descobri E na verdade Ela é bem solitária Não Não O segredo Você descobriu dela Foi exatamente esse Pode ser Esse Que ela é Ela é um Um Dragão do mofo Bem original É um dragão do mofo Em forma humana Porque é o seguinte E esse é o segredo Que você sabe dela Você sabe dela É o seguinte Em Hiannon Você tem os dragões protetores E você tem os dragões normais Que são A gente chama de Que eles chamam Todo mundo chama De dragão selvagem Entendeu Os dragões selvagens São livres Tem livre-arbítrio E tal E tudo Mas tem Tem uma região Que é o vale dos dragões Onde tem uma dragonesa Lá Que é uma dragonesa Selvagem E ela comanda Esses dragões Entendeu E ela Ela é Ela é do lado Porque os dragões protetores São do lado Da deusa Das três faças A dragonesa Que lá Do vale dos dragões Né Esqueci o nome De cabeça dela Gente Meu cenário É tão gigantesco É Deixa eu pegar aqui A terra centrais Terra do oeste Terra do leste Terra centrais Não É terras do leste Vale dos dragões Selvagens Isso mesmo É Que lá No vale dos dragões Selvagens Tem a cidade Globinoide De Sodra Que é perto De um vulcão E lá Tem A Dragonesa Vermelha De Andra Que ela é medonha E ela é casada Com o dragão Negro Saranak E Nossa Passa para introduzir No lore A A Mofo Negro É filha Desses dois dragões Entendeu? Da Gronesa Tiandra Isso é só detalhe Tá, Érica Não precisa lembrar Desses nomes Não, tá? É só para eu Não, se você anotar lá Beleza Tá anotado Saranak Pode ficar ligado No lore Gostei E A Mofo Negro Que o nome dela Qual que é o nome dela De dragonesa Ai caramba Mofo Negro É O nome dela é Kuro Bota mais um pouquinho Bota mais um pouquinho De coisa Kuro Naxx Kuro 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 Beleza Kuro 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 Nemo Dagens Kuro 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 Dagens Kuro ��� Mestre Fala todo lore, que aí fala tudo. Então, beleza. O segredo que você sabe dela é isso. Ela... Você descobriu isso. Você roubou uns... Você viu que ela era menina. Você ficou obcecado. Depois me fala se tá ok, ok? Com sentimento jogador. Sempre e sempre. Você ficou obcecado com ela. Foi procurar achar uns livros que tinha lá no covil da gangue do mofo negro. Você achou uns tomos antigos, assim, né? De alguns monges valedores e tal. E lá você viu que teve um acordo. Esses tomos foram jogados fora quando a igreja bendita entrou na cidade de Alcadeste. Ela queimou tudo e tal. E você conseguiu salvar um desses tomos de uns valedores. E lá no tomo tava escrito, assim, todo bonitinho, bem ao estilo Belregade, assim, todo rebuscado e tal. Tava escrito bem chique e que tava contando a história da mofo negro. E a mofo negro, ela ganhou o direito de viver em Alcadeste sem ser exterminada, porque os dragões produtores não gostam de dragão selvagem. Ela fez um acordo com o Farquiz. Tipo assim, você dá um jeito no gangarã que a gente deixa você ficar aqui. Entendeu? Então, pra simplificar, simplificar, hein, Érico? Pra simplificar, são dois antagonistas que estão surgindo aqui na nossa aventura. É o gangarã, é o gangarã que quer se vingar da mofo negro e a mofo negro que ainda não tem a menor ideia que o gangarã tá na área e quer se vingar dela. Só que o gangarã agora, ele não quer tomar outra coça que nem ele tomou da mofo negro. Não quer tomar outra coça. Então ele tá atrás do besouro de cobre da pestilência, que é uma espécie de lâmina, uma espada, besouro, espada, uma coisa assim, uma espada com a forma de besouro, alguma coisa assim, que tem alguns mecanismos mecânicos dela e é capaz de entrar dentro da coraça de um dragão, do dragão do mofo, e destruir o coração, porque os corações dos dragões são cristalinhos, são de cristal, é pura magia cristal. É praticamente indestrutivo. Então, é isso aí. Ah, beleza, doido demais. E aí, então, a banga conta isso pra vocês. Ela fala isso do gangarã, né? O gangarã tá chegando. E aí o faria, vocês deduzem que o gangarã tá atrás do besouro de cobre da pestilência, que é um artefato insectário pra matar dragão. Matar dragão. E aí o faria, faria, você conhece essa história da mofo negro. Aí você compartilha a história com o pessoal? É, acho que devido à gravidade da situação, acho que é importante soltar esse segredo que eu tava aguardando até então. Então, jóia. Você, você contando esse segredo, você cria um relacionamento, a taganza, a panga escuta, você cria um relacionamento com ela. Se contar segredo pra alguém, você já cria um relacionamento. Então, pode botar a panga na sua ficha, bota mais um pra panga. Então, depois de escutar isso tudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão retornar pra Al-Kadesh, a Dalila tá bem avariada, assim, tal. Vocês estão com a glândula disso. E os taganses estão lá recolhendo os cadáveres e tudo. Estão extremamente tristes, né? E a panga vira pra vocês, nossa, eu temo que o Gangaran vai destruir as tribos do deserto inteira atrás do besouro de cobre da pestilência. E não tem ninguém para contê-lo. E talvez se a legião imperial, ela sugere, né? Talvez se a legião imperial de Al-Kadesh ficar sabendo disso, talvez eles possam tentar. Porém, como os kadexianos têm muito preconceito com nós muqtas e como o império hecatiano tá afim de que a gente aceite o império, talvez eles vão usar esses ataques do Gangaran e da sua legião voraz pra chantagear a gente, né? E até eles fizerem alguma coisa, Gangaran vai continuar atacando outros oases. é, isso parece fugir de um predador pra ir na toca de outro. É. É. E nós não temos dinheiro pra contratar caçadores de marcas para ir atrás do Gangaran e arrancar a marca dele. Puxa vida, vocês estão em más lençóis, hein? Estão em más lençóis. mas de qualquer forma muito obrigado por ter nos ajudado. Nós não temos nós não temos o que pagar mas nós podemos passar pra vocês alguns alguns pedaços de cactos pão pra vocês. Você falou que o Gangaran veio aqui atrás desse artefato. Você tem alguma noção de onde podemos encontrar esse artefato? Bem, existem várias lendas por aqui acontecendo falando sobre esse artefato lendário do Besouro de Cobre da Pestilência. E as lendas dizem que ele pode estar ele pode estar nas ruínas e sectares do Templo do Besouro apesar de que vários caçadores de tesouros e ladrões de tumba já entraram lá e nunca mais saíram devido a uma terrível maldição que ronda o Templo do Besouro. Vários, vários, vários caçadores de quitânio que é o metal indestrutivo dos insectários que é extremamente valioso cuja um quilo vale mais de dez moedas e mais quem entra nas ruínas e sectares do Templo do Besouro nunca mais retorna. Mas dizem que podem estar no local o o o o o Besouro o Besouro de Cobre da Pestilência ele estaria na chaga negra do Massacre dos Nabares porque ele teria sido usado na Grande Guerra durante a Grande Guerra na Batalha do Vale dos Nabares onde mais de dois mil nabares pereceram frente a uma tropa da Legião Abissal mas que antes de do último nabare morrer o Xamã dos Nabares teria ativado um artefato insectário que gerou uma explosão de magia tão gigantesca que gerou uma chaga negra lá no Vale dos Nabares que hoje chama-se Vale dos Demônios esse Xamã dos Nabares ele tinha posse de vários artefatos insectários talvez um deles seja o Besouro de Cobre porém aí estaria dentro de uma chaga negra né e aí nem mesmo o mais louco dos caçadores de tesouros né nem mesmo eu não eu não teria coragem nem de enviar um dos meus guerreiros aqui tagantes até lá porque uma chaga negra você não perde só a vida você perde a sua alma quando você entra lá mas com certeza a maior das hipóteses é que o Besouro de Cobre estaria nas profundezas dos pântanos sulfurosos lá dos meus queridos e da tribo dos imegares e que lá seria o próximo alvo da legião voraz infelizmente infelizmente quando o Gangaran veio aqui ele me agarrou e ele tem poderes mentais de penetrar na mente na alma e ele arrancou de mim essas informações também que eu estou passando para vocês bom se a gente conseguir esse artefato a gente adoro da John Ward falando atenção tio Nitro falando para a galera que não joga PBTA é doido demais é doido demais porque eu não tenho a menor ideia falando de mestre não tenho a menor ideia onde está o besouro vamos ver onde é que está nós temos que ver a menor ideia a pista que está na tribo dos imegares pode estar lá também pode estar no templo do besouro e pode estar lá na chaga negra do vale dos demônios após ouvir isso aí o meu impulso é voltar até a tribo dos imegares que são praticamente um povo irmão nosso e dá a notícia de que a legião voraz está para chegar se não chegou ah e ela ainda vira então a panga depois que você fala isso os imegares vocês ah sim porque vocês já conhecem a panga né ela fala assim sim agora você me lembrou eu tenho certeza e zunga sabe exatamente onde está o besouro de cobre da pestilência a druida zunga grande mestre zunga ela sabe exatamente e se ela não sabe ela pode conjurar um arauto dos pântanos que irá dizer que irá dizer onde está onde está o besouro de cobre da pestilência mais do que nunca precisamos voltar para cá mas tem outros lugares né então tem outros lugares bom se a gente conseguir ajudar esse pessoal a gente pode lucrar com esse artefato não é mesmo? não o artefato é tanto a igreja vendita quanto a igreja valedora elas elas têm o costume de pagar caro elas colecionam esses artefatos o império e catiana então fica de olho em qualquer artefato que aparece mas cuidado em negociar com o catiano vocês já sabem nenhuma das duas opções é interessante infelizmente acredito que o melhor a se fazer embora eu goste muito de dinheiro seria destruir o artefato não diga isso meus caros infelizmente todos os meus poderes são 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 insuficientes para tirar a maldição que vocês dois pegaram na próxima lua cheia que é daqui a quatro dias na próxima vez que tiranas se encontrar com se encontrar com o Celune no céu vocês vão virar vorazes não peraí eu não me feri com eles você não você feriu? não os feriu? não me feri eu feri eu foi com a Iuca eu feri eu foi com a Iuca é foi a Iuca que feriu você é então é só o Arabi ela fala pra você mas mas Madame Zuma pode tirar isso de você ela ela a suspeita ou então ou então se você conhecer alguma druida do deserto ela pode desenvolver algum tipo de emplastro que tira essa essa maldição ah eu conheço ela ela não sabe que eu sou druida eu sou druida até se você se você quiser ajudar se você quiser tirar essa maldição evitar que o que o Arabi vire voraz aí você me fala quais são os ingredientes difíceis de conseguir e onde você tem que conseguir esses é é um ingrediente só um ingrediente muito raro muito difícil e muito perigoso de conseguir aí você tem que falar qual o ingrediente que é e qual que é o perigo de conseguir esse ingrediente tá tá Yuka ai meu Deus vai fazer uma pesquisa aqui ai não precisa ser hoje não pode ser para o próximo episódio tá prepara isso para o próximo episódio é a é a side quest a side quest é a cura cura para o Arabi para o Arabi não virar lobinho lobisomem tá mas até até a lua o Arabi vai ter de vez em quando a gente vai rolar para ver se ele né começa a ter vontade de comer carne humana um negócio assim doido beleza então massa então é acho melhor então eu queria fechar no gancho mas acho melhor fechar aqui né vamos fechar aqui então vocês viram isso vocês sabem agora sobre o besouro o besouro de cobre da prestilência vocês sabem que podem pesquisar podem ir atrás existem rumores que esse besouro tá no templo do besouro esse besouro tá na chaga negra do vale dos demônios ou esse besouro tá nas profundezas do dos pântanos sulfurosos nos platôs alaxianos e aí a gente fica na na pro episódio seguinte é a busca do besouro de cobre ou a busca do gangarão se vocês for atrás do besouro de cobre provavelmente o gangarão vai estar atrás eu posso fazer uma sugestão coloca lá no no instagram as opções pra voltar depois que o episódio for ao ar ah massa pra galera escolher onde é que tá é legal beleza aí publica assim um guia ou dois depois aí coloca lá vou botar no no vou botar no porque é difícil vou botar já no na descrição do vídeo né e já vou botar as três opções porque eu pra ver se alguém lê a descrição vota um dois ou três ou quatro né ou quatro tem mais uma opção vocês podem voltar pro Alcadesch e entrar em contato com a Mofo Negro e ver o que que ela acha o que que ela acha pra fazer né provavelmente ela vai tá interessada em alguém pra parar o Gangaran né eu não sei se ela tá com muita vontade de enfrentar o Gangaran de novo não porque dizem as lendas que o pau comeu mesmo os dois saíram quase mortos da da dizem que era o Farquizes mas não era o Farquizes né porque o Farquizes é o mega mega é o mega dragão das galáxias né então ele mandou um botou um dragãozinho pra fazer o trabalho sujo dele né então é isso aí então pessoal terminamos então fica a votação se você assistiu esse vídeo até o final vai lá nos comentários anota antes da nossa próxima sessão que vai ser provavelmente deixa eu ver aqui vou botar aqui isso provavelmente vai ser dia primeiro de dezembro vocês podem primeiro de dezembro? eu posso tranquilo pode ser tranquilo então até dia primeiro de dezembro vocês votam opção 1 eles vão pro Templo do Besouro que tem uma maldição horrenda e nunca ninguém saiu vivo de lá até agora até agora ou eles vão pra Chagra Negra do Vale dos Demônios que é tão horrendo quanto esse nome tá uma Chagra Negra é um pedaço dos abismos do Sem Fim que é um local onde o Cthulhu vai passar férias aberto dentro de Rianon então é neva negra é monstro Lovecraftiano é uma desgraceira completa e tal quem entra lá sai doido ou tá lá né lugar nice ou então está lá nos Pântanos Sulfurosos nas Pântanos Sulfurosos que é o local da tribo dos Imegares que tem uma ligação com os personagens né e lá tem pessoas que eles se importam com eles lá é a tribo também dos Passos Leves do Arabi é de lá pode estar lá nas profundezas essa é a opção 3 e a opção 4 eles voltam para Al-Kadesh pra conversar com uma mega gangster líder criminosa sanguinária mapa caramba mal mais mal que o pica-pau amofo negro medonha e ainda por cima um dragão em forma de gente quer dizer ou de acho e conversar com ela e né e sei lá conseguir ela como aliada ou ou não ou ou passar a mensagem cair fora e viver outras aventuras em Al-Kadesh porque aqui quem manda é os protagonistas eu não faço nada eu só reajo eu sou mestre eu só reajo ok então é isso aí pessoal muito obrigado até a próxima alguma palavra final marchando tem um bom da gente marchanzão 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 Copa e Legião Era da Desolação Copa e Legião Era da Desolação vai lá Daniel eu tá longe isso aulas particulares de inglês com a professora Erika ou com o professor Nilton é só entrar em contato e assista as sessões e participe e integre e entre no clube do XP eu que dei o nome doido demais e o Nilton batizou o que você faz que já era o nome doido demais não sei porque eles puderam mudar mas tudo bem mudaram aí o tio Nilton falou assim então vai ser clube do XP aí eles falaram assim não tô bem não tô bem falou foi assim falou tá falado foi desse jeito foi ditadura é isso mesmo e tal não teve votação entendeu eles falaram mas XP teve votação e aí é tudo democrático democraticamente é uma ditadura democrática e aí clube do XP o logo foi feito por mim e pelo Guilherme ó o logo Guilherme também fazendo propaganda dos concorrentes RPG e cultura é pois é que o Nilton apoia todo mundo é isso aí mas no RPG não tem concorrência não a gente quer jogar e não tem concorrência cara quem rolou 20 tá dando dobrado velho tem concorrência assim RPG é um jogo que você perde ou ganha não é não olha eu li o texto amanhã a gente vai discutir na aula e nós vamos fazer o podcast aí aguardem galera que eu e o tio Lucas já é tio eu vou chamar de tio também já tá velho já né eu e o tio Lucas nós vamos fazer uma série de podcasts sobre teoria de RPG que nem tem chato não é legal não é chato mas é legal mas é necessário nós vamos fazer uma série de conversas sobre teoria de RPG sobre é que que é aquele que que é esse negócio de gamito nativismo maçanismo nós vamos conversar esses negócios tudo que eu acho que é bem interessante eu tô com a galera que tá criando RPG eu acho legal saber um pouquinho da história eu eu como eu sou velho né tenho 78 anos tô bem conservado entendeu isso aqui é tudo botox tá tudo botox e geladeira tá e cirurgia plástica doitada aqui ó tá vendo e aí eu participei eu vi esse desenvolvimento dessa teoria então eu acho legal eu falar e que é uma coisa bem legal que eu acho que falta que é contextualizar a época que foi criada a teoria que é diferente do de hoje porque aí aí a gente vai falar a teoria e vai assim é Tinito mas isso é óbvio todo mundo sabe disso mas até saber a gente teve que ralar a beça velho não sabe não que o que a gente mais escuta é qual o melhor sistema pra jogar isso quando a pergunta ele já não sabe o que ele tá falando e a gente escuta isso o tempo inteiro essa vai ser a pergunta que a gente vai começar a nossa discussão Exatamente que é o texto o texto lá do 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 Ron Eddards Ron Eddards né entendeu porque o RPG é que nem é que nem a teoria marxista tem Marx e Engels e a gente tem o o Edwards e Baker entendeu a gente vai conhecer esses dois camaradas o Ron Eddards é o Karl Marx e o o o Vincent Baker é o Hegel não não eu acho se bem que eu acho melhor eu acho que é o contrário eu acho que o Ron Eddards é o Hegel e o Vincent Baker é o Karl Marx ele é o cão chupando manga é o Vincent Baker o o Ron Eddards é o cara das da praxis da praxis exatamente então é isso gente muito obrigado Clube do XP siga lá no YouTube e é isso aí até a próxima até aí pessoal vamos lá vamos lá gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto